Olá, bom dia pessoal. A gente vai dar início ao nosso último dia de evento do quinto simpósio internacional de terapia ocupacional social. A gente vai começar com a mesa redonda inéditos possíveis no enfrentamento às desigualdades territoriais e as ações em terapia ocupacional social. Eu gostaria de chamar para mediar essa mesa a professora doutora Marina Jorge da Silva. Obrigada Lívia. Bom dia pessoal. Muito bom contar com todas, com todos aqui presentes. Sou docente aqui no Fiscar, membro do Metuia Núcleo Fiscar e está sendo um prazer estar com vocês nesse evento, ver tantas pessoas de tantos lugares distintos aqui. E para compor essa nossa última mesa antes da palestra de fechamento, gostaria de convidar as colegas Clara e Amílie Duarte Cuervo. A Clara é terapeuta ocupacional colombiana, mestre em saúde pública, formada na Universidade Nacional da Colômbia, aluna do PPGTO no programa de doutorado e ela faz parte de um coletivo de pesquisas sobre as histórias das terapias ocupacionais na Colômbia e tem feito algumas aproximações nos últimos anos ao estudo do conflito colombiano e seus efeitos. E ela também é editora da revista da Ocupação Humana do Colégio Colombiano de Terapia Ocupacional. Bem-vinda, Clara, muito obrigada. Também estará conosco Ana Marques, nossa colega da França, nossa brasileira na França. Bem-vinda, Ana, muito obrigada. Vou quebrar o protocolo com a Ana. Gentilmente se ofereceu para se apresentar para eu não passar muito vexame na pronúncia. Então, eu trabalho na França, num hospital que se chama Villevrat e eu coordeno o programa Práctis, que eu vou apresentar aqui hoje para vocês. E eu sou doutora em Sociologia, sou formada pela Universidade de São Paulo e fiz o meu mestrado e meu doutorado na França, na Escola dos Etudes em Sociologia. Obrigada, Ana. Vocês entenderam, né? A dificuldade. Também vai estar com a gente a professora doutora Mônica Vilaça. Bem-vinda, Mônica. Obrigada. A Mônica é docente do Departamento de Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES. Possui graduação pela Universidade Federal de São Carlos, em 2008. Mestrado em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública, Fiocruz, na área de Concentração, Violência e Saúde, 2013. Doutorado em Terapia Ocupacional pela Universidade Federal de São Carlos. Uma especialista em Saúde Mental pelo Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Mental pela Prefeitura do Rio de Janeiro, Instituto de Psiquiatria de Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2010. E também em Acessibilidade Cultural pelo Departamento de Terapia Ocupacional da UFRJ, em 2015. Hoje ela é líder do grupo de pesquisa no CNPq nas ruas, Cidades e Espaço Público, Território e Terapia Ocupacional e pesquisadora do Grupo Terapia Ocupacional e Cultura da UFRJ. Bem-vinda, muito obrigada pela presença. E por fim, a professora doutora Débora Galvani. Por fim, mas não menos importante, muito obrigada, Débora, pela presença. A Débora é graduada em Terapia Ocupacional pela Universidade de São Paulo, em 97, mestrada em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP, em 2008, doutorado em Ciências pelo Instituto de Psicologia da USP, em 2015, e é professora adjunta da Universidade Federal de São Paulo. Atualmente, ela coordena o projeto METUIA, Terapia Ocupacional na Unifesp, pesquisadora e membro do núcleo Amanar Casa das Áfricas, membro do Conselho Consultivo do IA da África. E está em pós-doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro também. Muito obrigada, Débora, pela presença. Obrigada. Então, aqui pelos nossos combinados, a gente vai passar a fala para a Clara, que vai dar, então, início à nossa discussão. Obrigada. Se escuta? Bom dia a todos e a todas. Primeiro, gostaria de agradecer às pessoas organizadoras do evento, pelo convite, pelo carinho que eu tenho recebido nestes dias aqui no Brasil. É minha primeira vez no Brasil. Estou muito feliz de estar aqui e muito feliz de estar aqui na Uscar. Na minha apresentação hoje, eu vou falar um pouco de nossos processos e reflexões como terapeutas ocupacionais colombianas em torno do conflito armado e da construção de paz na Colômbia. Algumas das imagens que acompanham a minha apresentação são desenhos da Pamela Talero, que é uma colega colombiana. Também fotografias de Jesus Abad Colorado, sobre o conflito colombiano. Ele é um jornalista colombiano. E fotografias de uma outra colega, a Jenny Quintero, que atualmente trabalha com jovens ex-combatantes em Bogotá, na Colômbia. Então, a minha apresentação vai ter três tópicos. O primeiro deles é uma breve contextualização sobre o conflito armado colombiano. Na segunda parte, eu vou falar sobre alguns dos percursos na nossa aproximação profissional ao conflito armado. E, por último, vou compartilhar algumas ideias que, do meu ponto de vista, eu acho importante considerarem nossa contribuição profissional à construção da paz na Colômbia. Então, a Comissão para o Esclarecimento da Verdade, uma das instituições criadas pelo acordo de paz entre o governo da Colômbia, a guerrilha das FARC e EP, propõe a periodização que a gente pode ver no slide. Ela não está livre de polêmicas, mas dá para perceber algumas chaves úteis para a compreensão de um processo muito complexo. Uma delas é a sua duração longa, de pelo menos 60 anos. Ainda assim, a gente bem pode falar que a história da Colômbia como república é uma história de sucessivas guerras civis que têm relação com a distribuição da terra, as relações de poder entre as elites e as classes sociais menos favorecidas, a violência como forma de resolver as disputas políticas ou ideológicas, o desenvolvimento de estratégias de controle social das populações, entre outros elementos. Alguns marcos importantes neste percurso são, primeiro, a fundação das guerrillas em Colômbia na década dos anos 60, as Forças Armadas Revolucionárias de Colômbia, a SPARC-EP, em 1965, o Ejército de Liberação Nacional, ELN, em 1962, o Ejército Popular de Liberação, EPL, em 1967, e o Movimento 19 de Abril, M19, em 1970. Nos anos 80, a criação dos grupos paramilitares como uma resposta de civis para combater as guerrilhas. Esses grupos armados ilegais nasceram sob uma ideologia anticomunista e, em algumas ocasiões, foram aliadas das forças militares do Estado. Já no ano 1990, o Acordo de Paz entre o Estado e a Guerrilla do M19, que levou à reforma da nossa Constituição em 1991, e entre 2003 e 2006, a desmovilização de mais de 35 mil paramilitares das Autodefensas Unidas de Colômbia. No ano 2012, a abertura das conversações de paz com a SPARC-EP e, quatro anos depois, a assinatura do Acordo com a Mesa Guerrilla, em novembro de 2016. Atualmente, o governo de Gustavo Petro avança na proposta de paz total, na procura de levar adiante as conversações com a guerrilla do ELN, interrompidas em 2018, no início do governo de Van Duque, e com outros grupos armados ilegais que ainda existem na Colômbia. Além desses fatos, o que eu quero destacar aqui são os períodos mais recentes, especialmente aquele do recrudecimento da guerra, apenas 20 anos atrás, que marcou a nossa situação atual. Falando nisso, segundo a Comissão da Verdade, no período de 1996 a 2008, produciam-se os 75% das vítimas do conflito, sendo a maioria das civis. Na atualidade, segundo as cifras oficiais, Colômbia tem 9.379.858 vítimas. Mas é importante dizer que antes dos anos 90, o país não fazia um registro sistemático das vítimas. Então, por exemplo, nos deslocamentos forçados dos anos 70, a gente não tem cifras precisas do número de deslocados. Os registros oficiais distinguem 16 fatos vitimizadores. Só como exemplo, eu vou me concentrar em dois, o deslocamento forçado e o recrutamento forçado. Colômbia tem hoje mais de 8 milhões e 300 mil pessoas vítimas de deslocamento forçado. Como vocês podem ver no gráfico, a maioria dos deslocamentos forçados ocorreram aos finais dos anos 90 e alcançaram seu pico mais alto entre 2001 e 2003. A maioria de vítimas de deslocamento forçado são pessoas empobrecidas, mulheres, camponesas, pretas ou indígenas. Para elas, sair de seu território é perder sua comunidade, sua cultura, seus costumes, seus modos de vida e subsistência. A maioria delas chegaram ou ainda hoje chegam a mais cidades, onde os modos de vida são outros, muitas vezes hostis. Muitas pessoas sofreram vários deslocamentos forçados, ao ponto que elas não têm conseguido se estabelecer em nenhum lugar e têm fugido da guerra ou de atores armados durante a maior parte de suas vidas. O outro fato vitimizador que eu quero colocar como exemplo é o recrutamento forçado. Estou falando especialmente dos processos em que meninos e meninas, desde os 9 ou 10 anos, menores de 18 anos, foram tirados de suas famílias para fazer parte das guerrilhas e dos grupos paramilitares. Mas também de crianças e jovens que logo depois de chegar em instituições do Estado ou porque conseguiram fugir do grupo que os recrutou ou porque foram resgatados pelo Estado em operações militares, foram usados como informantes das forças militares ou mesmo entregados aos grupos paramilitares. Embora essa última prática por parte do Estado se tornou ilegal nos finais dos anos 90, dá para ver como as instituições do Estado às vezes se tornaram em espaços de revictimização. No gráfico temos os números de vítimas de diferentes fatos vitimizadores, homicídio, desaparecimento forçado, secuestro e recrutamento forçado. Entre 1985 e 2018, o recrutamento forçado está em corcinça e aquele que alcança os valores mais altos. Assim como no deslocamento forçado, alcançou seu ponto mais alto no início dos anos 2000. Além disso, com frequência, as famílias dos meninos recrutados ou com risco de serem recrutados tiveram que fugir dos seus territórios ou para impedir que o grupo ilegal pegara eles ou porque o menino fugia e voltava para casa, então eles começavam a ser perseguidos. Assim, muitas vezes as duas situações convergem. Em alguns casos, esses meninos e meninas foram seducidos ou enganados para entrar nos grupos ilegais com dinheiro, promessas de melhoramento das condições de vida deles ou das suas famílias. Outros foram removidos pela força das casas ou entregues pelas famílias à guerrilla ou aos paramilitares. A maioria deles são meninos que moravam em zonas rurais de famílias empobrecidas e ainda sem muitas opções na vida. É uma história comum que, numa mesma família em que um dos filhos estava na guerrilla e outro em um grupo paramilitar ou no exército. O recrutamento forçado permitiu e ainda permite aos grupos ilegais termos de obra barata para tarefas da casa, como a cozinha ou a limpeza, para levar mensagens ou raspar folha de coca. Às vezes, eles ou elas são treinados ou obrigados a matar, a recrutar outros jovens ou a cuidar de pessoas sequestradas. Aqueles que ficaram nos grupos ilegais e conseguiram sobrevivir no início do século XXI, por exemplo, hoje são adultos jovens cujas vidas estão marcadas pela sua história nos grupos ilegais. Sua cultura, sua comunidade, os estatutos de convivência são aqueles do grupo ilegal. Falando já dos percursos na nossa aproximação profissional ao conflito armado, eu identifico três momentos. Cabe esclarecer que esta é apenas uma proposta que parte da exploração de algumas fontes históricas e que precisa ainda de muito aprofundamento. O primeiro deles eu chamo de prudente indiferença. A abertura da graduação em terapia ocupacional na Colômbia foi na segunda metade dos anos 60, no mesmo período da criação das garbilhas. Embora na justificativa do primeiro programa já se falava dos muitos feridos de guerra que precisavam de serviços de reabilitação, nos programas dos primeiros congressos nacionais de terapia ocupacional a partir de 1972 e nos artigos da revista Ocupação Humana a partir de 1984, não é possível identificar referências e experiências de terapeutas ocupacionais com vítimas, atores armados ou reflexões sobre o conflito e nosso papel nessa realidade. Eu falo de prudente indiferença porque os tempos eram difíceis demais e o fato de se posicionar podia ser perigoso. Além disso, o conflito ficava mais nos territórios rurais, embora o crescimento das cidades tiveram relação com a migração interna pelo conflito. O discurso do inimigo interno, a ameaça do comunismo ou o alinhamento do país com os Estados Unidos criava um ambiente de suspeita e silenciamento. Por fim, acho que o enfoque biomédico no trabalho com pessoas com deficiência física e a classificação dos programas como técnicos da reabilitação também limitou ou justificou outras lutas como prioridades para a terapia ocupacional colombiana. O segundo momento é para mim de despertar lento. Em meados dos anos 80, por conta dos atentados terroristas dos cartéis do narcotráfico e das migrações internas pelo deslocamento forçado, era difícil demais ficar de olhos fechados à realidade das cidades. Já isso é claro nas editoriais da revista Ocupação Humana nesse período. Além disso, se começava a falar da participação de terapeutas ocupacionais em equipes com outros profissionais em territórios urbanos e com comunidades vítimas de deslocamento forçado. Depois, nos 90, é um fato marcante o trabalho com ex-guerrilheiros de uma terapeuta ocupacional formada na Universidade Nacional. O modelo de desempenho ocupacional realizante proposto por um grupo de professoras da mesma universidade e sua aposta à prova em diferentes campos abriu portas para nos aproximarmos com realidades sociais complexas, como essa desmovilização de grupos armados ilegais, as reformas neoliberais do Estado e a sua influência nos trabalhadores, entre outras. Inicialmente, foram experiências isoladas, mas como correr do tempo se foram espalhando e desafiando nossos conhecimentos. O recrudescimento da guerra na primeira década do século XXI coincide com uma queda geral, não só na terapia ocupacional das pesquisas sobre o conflito armado, mas, ao mesmo tempo, a realidade obrigou o Estado a reconhecer as inúmeras violações aos direitos humanos que estavam acontecendo e a exigir que, assim como investiam na guerra, desenvolvessem ações para reparar os danos. De aí surgiram algumas das normativas que ficaram nas bases dos programas institucionais que hoje têm terapeutas ocupacionais nos equipes de atenção às vítimas. Com esse cenário por trás e com a abertura das conversações de paz com a guerrilla das FARC-EP no ano 2012, um ambiente de esperança abriu espaço para muitas mobilizações sociais ao redor da construção de paz, do reconhecimento da existência de um conflito com toda a sua complexidade, das realidades e afetações do conflito na vida das pessoas. Pesquisas, práticas, estagios, conversas, publicações, além do trabalho de terapeutas ocupacionais em cenários políticos, da atenção direta de vítimas, ex-combatentes, jovens desmovilizados, acompanhamento a comunidades e o que eu chamo de reconhecimento de nossa responsabilidade ética e política frente ao conflito e suas consequências. Ainda com os últimos quatro anos de queda e retrocesso no cumprimento do acordo de paz, acho que ficaram sementes fortes de consciência associada. Ainda nesse ambiente tão cheio de esperança, a gente está atravessando agora por um momento muito desafiador. O reconhecimento dos efeitos de nosso largo conflito também tem servido para isso. Por exemplo, no mapa da direita, a gente pode ver com cores os territórios afetados pelo conflito armado nesse período de 30 anos, de 1986 a 2015. São todos, mas de cor vermelha e rosa estão os municípios com as maiores afetações. Já no mapa da esquerda, está a distribuição dos programas de formação de terapeutas ocupacionais no país. Além deles terem poucos, só 11 até agora, eles ficam muito concentrados em cidades principais e não conseguem atingir os principais territórios afetados pelo conflito. O mapa do centro é só uma aproximação a partir dos dados de associados ao Colégio Colombiano de Terapia Ocupacional no ano 2019. A distribuição dos terapeutas ocupacionais pelo país. A realidade é parecida àquela dos programas acadêmicos. Então, além da necessária expansão acadêmico-profissional para ocupar o nosso papel como terapeutas ocupacionais na construção de paz na Colômbia, nós temos, desde meu ponto de vista, outros desafios. Mais um desafio é a complexidade do conflito, das suas consequências na vida das pessoas, da construção de paz mesma, como uma maneira renovada de convivência e de reparação do tecido social e das redes sociais de suporte. E para isso, a gente precisa de aprimoramentos importantes na formação profissional, que permita compreensões e abordagens também complexas, além de práticas reflexivas, o que necessariamente implica o diálogo. E acho que aí, na Colômbia, a gente tem muito para aprender de vocês aqui no Brasil. Por fim, em relação com os dois elementos anteriores, acho que precisamos de fortalecimento gremial, também para fazer a incidência política que precisamos para nos posicionar e nos visibilizarmos como profissionais com capacidade de aportar na construção de paz. Muito obrigada. Obrigada, Clara, pela fala, pela apresentação, pelo esforço no diálogo com o português. E agora a gente vai dar sequência, então, com a Ana Marques. Obrigada, Ana. Bom dia a todos, a todas, a todes. É um enorme prazer e muita emoção estar aqui presente com vocês. Sim, vocês imaginam que quer voltar para casa depois de 20 anos, né? Então, isso eu não falei na minha apresentação, mas acho importante falar. Em algum momento, talvez eu consiga colocar essa minha identidade de imigrante, que é complexa de reivindicar, porque quando eu vou falar de imigração, vocês vão ver que é um fenômeno muito plural e que não é a mesma coisa pegar o avião e ir para a França para fazer o mestrado, do que sair de um país porque está em guerra, atravessar o deserto, quase morrer um milhão de vezes, ficar escravizado durante quatro anos num lugar, sem ver a luz do dia, e depois conseguir um barco para atravessar o Mediterrâneo, ficar parado não sei quantas horas no Mediterrâneo, esperando que alguém venha te salvar. Enfim, chegar na Terra, ficar lá 15 dias sem poder comer na Itália, depois conseguir pegar um trem no meio de dois vagões para poder subir até Paris. Então, não é a mesma imigração a minha que a deles. Mas foi nesse processo de trabalhar com a imigração que eu fui resgatar o fato de que algumas coisas também eu vivi como saindo de um país, indo para o outro, e o pai dos meus filhos, que é colombiano e que é refugiado político, conseguiu ser reconhecido refugiado político. Em 1990, a mesma situação exata que ele viveu e que ele conseguiu refúgio, hoje, na Europa, de jeito nenhum ele teria conseguido refúgio, porque as regras se transformaram. Então, isso também, essa reflexão do que eu vivi, do que nós vivemos e do que hoje acontece, também, eu acho importante explicitar isso, porque faz parte da reflexão. Minha apresentação. Eu acho que o assunto, todo mundo conhece essa música, né, da Nina Simone, eu acho que o assunto que a gente vai trazer aqui é como é que a gente faz para as pessoas poderem dar tudo o que elas podem dar e, como a gente nega, né, que elas tenham coisas para dar e imaginam que elas só têm a receber, como elas possam viver tudo o que elas podem viver, fazer tudo o que elas podem fazer, tudo o que elas gostam e sabem fazer. Esse é o assunto do trabalho que a gente tenta desenvolver no nosso programa Práctice. Então, só rapidamente o plano, né, vou falar um pouquinho desse contexto da imigração na França e como que essas questões impactam o cotidiano das pessoas. Vou apresentar rapidamente o programa Práctice e, se der tempo, eu vou falar de como que a atividade de ensino para a gente, a participação dos usuários nas atividades de ensino é para a gente uma atividade que permite de avançar aquilo que eu coloquei lá no começo, né, das pessoas conseguirem ser, fazer e viver, estabelecer relações como elas gostariam, como elas podem fazer e quebrar essas barreiras que os impedem de ser e fazer o que eles são e o que eles gostam de ser e de fazer. Então, rapidamente, o contexto, né, então tem vários nomes aí, são migrantes, são refugiados, são solicitantes de refúgio, tudo isso são categorias que se sobrepõem, né, então, por exemplo, o fato de você sair de um país e estar vivendo em outro, então, de ter esse movimento de migração, por qualquer razão que seja, então, a palavra refugiado, às vezes a gente usa para dizer só essas pessoas que saíram do seu país e estão em trânsito em algum lugar, mas, mais administrativamente, são as pessoas que já obtiveram o estatuto, que já obtiveram o direito de estar legalmente num território desse outro país. Então, a gente vai usar aqui esse termo de refugiado só para as pessoas que já passaram por todo o procedimento administrativo e já obtiveram os papéis para estarem legalmente no país, depois de terem sido solicitantes de refúgio, né, que é todo um processo já para conseguir, não é todo mundo que consegue depositar, fazer o dossiê para pedir refúgio. Por exemplo, na França, uma vez que você chegou, você tem um mês para apresentar uma demanda nos formulários muito complicados em francês, inclusive contando o que aconteceu com você. A gente sabe que as pessoas que fazem isso sozinhas têm 50% menos de chance de obter o refúgio em relação àquelas pessoas que são acompanhadas por profissionais, que sabem o que tem que fazer, como é que tem que fazer, que acompanham para as pessoas conseguirem falar do que elas viveram, que é o indizível, né. Só para vocês terem uma ideia, muitas vezes as pessoas não vão conseguir falar das violências sexuais que viveram, não vão conseguir falar das razões principais que fizeram elas mudar e que normalmente mudar de país, né, que pode ser a questão da criminalização da homossexualidade no país de origem. Então, eles não chegam falando assim, ah, eu estou aqui porque eu sou homossexual, assim, demora um tempo para a pessoa conseguir fazer isso e ela vai perder a chance de ter o refúgio porque é difícil de explicitar isso num documento. Então, essa grande diversidade de tudo, né, de direitos de permanência no país, tem essa questão do refúgio político e da proteção subsidiária, tem o regrupamento familiar, então vem uma pessoa e depois traz a esposa e os filhos, por exemplo, ou traz o marido e os pais, enfim, tem essa coisa do regrupamento familiar, tem o visto, né, a estadia para atendimentos de saúde, quando a gente prova que no país de origem não tem aquela possibilidade de tratar essas doenças, então tem um visto para isso, humanitário, para trabalho ou para estudo. Então, um visto, a pessoa que vem, eu, por exemplo, que tive o meu primeiro visto porque eu ia trabalhar no CNPq local, eu tinha um contrato de pesquisa e a sensação de humilhação é tamanha eu chegando lá por cima, né, como pesquisadora. Então, a gente fica imaginando, eu vivi na pele isso, assim, de olhar a minha carteirinha e falar, meu Deus, consegui, não consegui sair da sala, ela não consegui levantar para sair da sala tamanho, a humilhação, né, a dificuldade. Então, muitas diferenças de percurso, isso que eu falei para vocês, que pegar o avião e chegar é muito diferente, por exemplo, no Afeganistão, quem os Estados Unidos conseguiu tirar para trazer é muito diferente das pessoas que a gente encontra, dos afigões que a gente encontra que até agora não conseguiram provar a legitimidade de estar aqui, vieram andando, vieram, enfim, tem várias rotas, né, a rota da Líbia é a rota mais perigosa que é essa que eu falei inicialmente, atravessar o deserto de muita situação de escravidão e tudo isso. Diversidade de públicos, então a gente tem, a gente encontra majoritariamente, vou falar depois, homens isolados, mas tem pessoas que migram em família, tem menores não acompanhados, são pessoas que são, que chegam com 15, 16 anos na França sem família, sem ninguém, isso que eu falei da migração por questão de criminalização, de dissidência de gênero nos países de origem. E é muita diversidade material de acolhimento, né, então, falando das situações que a gente vive, então, um rapaz que é filho de um jornalista turco, então, o pai veio, depois trouxe toda a família, já foram atendidos pelos jornalistas sem fronteira, então, ele chega, ele já tem casa, mesmo que ele tenha perdido muito do estatuto que ele tinha, do status que ele tinha na Turquia, ele chega numa casa, ele não ficou na rua, né, ou um outro menino que a gente atende que ele chegou com 16 anos sem falar francês, sem ter direito a aula de francês e foi para a rua e ficou na rua um tempo, né, até ter reconhecimento da minoridade dele e ser atendido pela proteção da infância. Então, só uns números rapidamente, né, o número de demandas anuais, agora, eu não pus a fonte, é a OFPRA, que é o ofício francês de refugiados e apátridas, não sei como é que fala isso, então, são esses números aí e as nacionalidades que mais têm pedido asilo, esse é o número dos pedidos, não é o número da obtenção do refúgio, né, que a gente sabe que é 20% das pessoas que pedem que obtêm. Muda em relação à nacionalidade, por exemplo, durante um tempo agora o governo francês achou, identificou que o Afeganistão não era mais um país de risco, porque não tinha mais guerra no Afeganistão, então, ele não era mais um país em que as pessoas podiam pedir asilo. Aí, teve todas as manifestações dos próprios advogados e eles mudaram isso, mas durante um tempo eles tiraram, né, o Afeganistão dos países a risco. Então, para mostrar para vocês como na sociedade francesa isso é um assunto muito importante por causa desse aumento importante do fenômeno, né, e a recuperação pela extrema direita de dizer que são migrantes e que a gente tem que se ocupar dos franceses e, enfim, isso traz, o aumento do fenômeno traz um aumento na pauta política igualmente e uma polarização da discussão. Então, o nosso público é majoritariamente de pessoas que são solicitantes, desculpa, eu não traduzi algumas coisas, solicitantes de refúgio e as pessoas que já receberam respostas negativas. São majoritariamente homens, jovens, então, a mediana da idade é 27 anos, o que o Nicolás Chambun chama de migrantes precários, porque é isso, né, eu fico pensando, por exemplo, o meu primo que é brasileiro, mas que é diretor da Danone, ele mora na França há quatro anos, ele não fala francês, mas ele se viria em inglês e isso não é problema nenhum, então, porque economicamente, né, ele não vai ter nenhum problema, então, não é a mesma coisa de você chegar do mesmo país numa situação material de acolhimento que é muito diferente. E a questão de ser recente, né, não é aquela migração antiga, por exemplo, habitual na França da Argélia, do Marrocos, que são pessoas, inclusive, que foram trazidas pela França para trabalhar, estripadas, né, do lugar deles para vir para a França para trabalhar, então, é uma migração mais anterior. Então, nós temos 25, no ano passado, nós tivemos 25 nacionalidades, representadas no nosso público, majoritário, 45% são afigãos, depois vem a Guiné com 10% e depois vai diminuindo as outras nacionalidades. Vocês me avisam o tempo, por favor. O impacto deles no cotidiano, eu coloquei essa atomização e essa solidão em primeiro lugar, porque é o que eles trazem muito para a gente, né, de chegar, de não conhecer ninguém, de estar sozinho, de nem saber para onde ir, e o medo, porque o medo que a gente tem do estrangeiro, da pessoa que a gente não conhece, eles também têm e toda a violência que eles foram vivendo de não poder ter amigo, né, porque eu não sei quem é o meu amigo, se ele vai me passar para trás, se ele vai me aproveitar de mim, então, o percurso já muitas vezes atomiza a pessoa e eles dizem eu só sobrevivi porque eu não tinha amigo. Então, hoje construir, mas a sensação de solidão ainda é muito difícil para eles. Uma das coisas que a gente vai trabalhar é isso, né, a perda dos papéis que eles são migrantes que é aquela história que também a Marina trouxe, né, de falar é africano, não significa nada falar é africano, como não significa nada falar é suramericano, né, ou mesmo falar é brasileiro, o que significa ser brasileiro, que identidade é essa imaginária na cabeça das pessoas e como cada um é brasileiro do seu jeito, independente, em função de uma série de coisas. Então, eles são migrantes e apenas migrantes, que eles sejam analfabetos, que eles sejam doutores, que eles sejam de lugares rurais ou urbanos, que eles sejam de qualquer país, com qualquer religião, eles são migrantes. Então, perde todos os outros papéis. Aí, aquela questão que é para todas as pessoas que mudam, não conhecer os códigos sociais, não conhecer o funcionamento das instituições e do território, a língua. Então, por exemplo, tem um problema de saúde, não sabe se é direito, se não é direito. Eu mesmo, como brasileira, até entendeu alguns direitos que a gente tinha de seguro, por exemplo. a gente não tem esse hábito. Em francês, ele corta um pedacinho do dedo, ele já aciona o seguro para vir uma moça ajudar a lavar a louça e fazer a limpeza em casa, porque ele não pode lavar a louça, então precisa de alguém para substituir. E o seguro paga. Então, são direitos que a gente tem que eu nem imaginava que pudesse existir. Então, transpõe isso para aquelas pessoas que estão muito longe do sistema de saúde, muito longe de todas essas coisas, imaginar a questão dos direitos. Então, esse trabalho com o reconhecimento dos direitos é uma coisa importante também. Sair do lugar onde eles estão e irem para os bairros bonitos, eles não têm como uma barreira de vidro que impede as pessoas de acessarem as zonas mais bonitas da cidade de Paris. Eles estão em Paris e nunca foram na Torre Eiffel, faz um ano que eu estou aqui e nunca fui na Torre Eiffel. Como é que é? Eu também sou turista aqui e tenho essa identidade de turista em determinados momentos. Então, só para vocês terem uma ideia do nosso território, ali tem a França e aqui no cantinho é a Sainte-Saint-Denis, aquele pequenininho. E vocês estão bem, as cores estão representando o número de pessoas pedindo refúgio na França. Então, em mais escuros são os departamentos onde tem mais solicitantes. E a minha zona ali, então, essa é a mesma fonte, o FPA, e é de 2019. Mas quando a gente pega desde 2015, o departamento específico que é esse que está aqui onde a gente trabalha, é um dos departamentos que historicamente desde sempre teve uma presença muito importante, um número muito importante de solicitantes de asilo. Então, aqui eu contornei as cidades onde a gente trabalha, esse território da Sainte-Saint-Denis, que é um departamento, é uma divisão administrativa de departamento, que tem um milhão e quinhentas mil pessoas, para vocês terem uma ideia da população, e a gente trabalha com parceiros, com estruturas que se localizam nessas cidades aí que eu assinalei. Mas a gente circula por todo o departamento e muito em Paris, porque também tem muitos recursos e ir para Paris e habitar esse território é muito portador de identidade, de papel social, etc. Então, a gente investe bastante no território de Paris também. Então, agora vou falar um pouquinho de práxis. Quantos minutos eu tenho, gente? Oito minutos. Então, vamos acelerar. Falar de práxis é uma equipe que a gente criou em 2019 de maneira... Era um programa que deveria durar um ano, a gente conseguiu o STICAP ele durar dois anos até a gente ser perenizado em 2021. A gente começou com dois terapeutas ocupacionais que trabalhavam um dia por semana, cada um, e as necessidades inicialmente identificadas que permitiu da gente obter esse financiamento é que eles, essas pessoas que chegavam em situação de migração sofrendo bastante. Começavam a não ter condição nem de sair do quarto, nem de falar. Então, eles entenderam que era um problema psiquiátrico, que é muito mais fácil transformar uma questão política e coletiva numa questão individual e sanitária, técnica. Esse processo que eu um pouco trabalhei na minha tese. Então, eu estava esperando a hora que esse problema social, coletivo, político ia virar um problema psiquiátrico e realmente foi o que aconteceu. Então, a gente começou a trabalhar e os psiquiatras falavam, mas isso não é psiquiátrico, isso é um problema social, político, a gente não vai psiquiatrizar o problema geopolítico, mas ao mesmo tempo as pessoas estavam ali sofrendo. Então, a gente veio com essa proposta baseada na terapia ocupacional social, que é de ter uma atenção a essa problemática, mas que não fosse sanitária, mas que não fosse, ah, então se não é sanitária a gente não sabe o que é, porque eles não têm a tecnologia para imaginar um outro tipo de intervenção. Então, a gente começou a objetivar isso, falando isso, a gente vai pluralizar, recuperar os papéis sociais das pessoas para elas serem e fazerem o que elas querem ou o que elas gostam e a questão de coletivização e habitar o território, pertencer a todas essas palavras-chave que eu vou passar rápido porque eu não vou ensinar o padre nosso para o seu vigário. Então, a equipe em 2022, agora em julho, em setembro de 2022, está completa com sete terapeutas ocupacionais, ela veio em 2021, eram três terapeutas ocupacionais, em 2022, sete terapeutas ocupacionais, dois acompanhadores pares que a gente ainda vai contratar, depois vocês quiserem eu conto o que é e eu que sou a responsável da equipe, o que é uma grande vitória muito recente que eu sou a primeira não médica a ser responsável de uma equipe financiada pela saúde. Isso eu achei que era para dividir com vocês porque isso cria um precedente. as atividades para ser bem rápida, as atividades que a gente propõe é, a gente tem uma tarde por semana em diferentes estruturas parceiras, a gente não tem um lugar nosso, a gente não recebe as pessoas, a gente investe os lugares da cidade, as associações, os equipamentos públicos que existem, esportivos ou culturais, tudo isso. então tem seis estruturas parceiras onde a gente vai intervir, que seja de lugares onde as pessoas moram, que sejam lugares onde elas vão para outras atividades e depois a gente tem essas atividades culturais e esportivas, algumas são fixas, por exemplo, ateria de música toda segunda-feira de tarde, deambulação toda quinta-feira de tarde e outras são mais pontuais, teatro duas vezes por mês, shows, concertos em função do que existe, do que eles querem fazer, então é isso. Agora vou passar umas fotos, então essas são fotos do ateliê de música que é toda segunda-feira, que é um lugar que eles sabem que eles vão, porque a nossa problemática é se a gente intervém nos lugares de abrigo, quando eles não têm, eles não têm mais o direito ou porque eles têm o estatuto ou porque eles não têm, eles não estão mais nesses lugares de habitação, então como eles fazem para encontrar a gente? Então esse ateliê lá, eles sabem que faz três anos a gente está lá e sempre vai estar, eles podem encontrar com a gente lá, então tem gente que vai embora, a gente nunca mais vê, depois aparece lá numa segunda-feira e a gente encontra com eles. Então é um lugar em que a gente vai criar um coletivo forte, um lugar de pertencimento, próximo, por favor, para depois fazer coisas fora, então ir em salas de concerto, de show, que eles possam frequentar e ter essa história de criar um espaço entre nós e depois um espaço como todo mundo, mas um como todo mundo que não é uma anomia, é um ligado a um pertencimento forte, então quando eu vou para esse lugar e eu sou um no meio de tantos, eu tenho a minha identidade de pertencer àquele grupo, então a gente vai em shows, volta um pouquinho, por favor, a gente um pouquinho para trás, para trás, por favor, então lá em cima é o show e aqui eles que estavam apresentando o trabalho deles, então que tem essa inversão de papéis, então eu não estou lá só para receber, mas eu também estou ali como artista. O próximo, então ali em cima a gente vai ao teatro, tem um parceiro da cidade internacional, então é um lugar que recebe estudantes internacionais, então eles são estrangeiros como os outros estrangeiros, mas que tem um status de estudante que não é o mesmo do deles, mas aí a gente cria esse espaço aí e a presença na cafeteria, estar lá tomar café como todo mundo toma café, são grupos pequenos que a gente vai, a gente nunca vai em muitos, a questão mesmo de estar no metrô, de fazer bagunça, o grupo de jovens no metrô, que é uma coisa que eles não vivenciam muito isso, de fazer bagunça no metrô como qualquer jovem. e aqui a atividade de ateliê de teatro que em cima, então a gente estava almoçando depois o teatro, a gente faz também dentro de um espaço fechado e depois a gente sai com eles para filmar em outros lugares, em outros espaços. Então as deambulações em vários lugares. Usar as coisas, por exemplo, tem esse programa de Paris Plage que é para todos os cidadãos, é tudo de graça, então eles também poderem e eles não vão, não vão se não vão com a gente, então a gente tem que ir várias vezes para que eles possam habitar esse espaço, se sentir pertencer a esse espaço também e sentir que isso é um direito, é para todo mundo, é para você também. Não é de graça porque é para a pobre, é de graça porque é para o cidadão e vocês também são cidadãos. Então a gente também vai em museus, tem atividades esportivas, ali eram jogos que a gente faz. E aí com os poucos minutos que me restam eu vou tentar rapidamente só introduzir essa ideia que a gente está fazendo agora, que eles vêm, a gente trabalha com os usuários para falar o que nós estamos fazendo aqui em prática, o que é mostrar o que eu falo, é mostrar o avesso da costura, que a gente vê os pontos, mas agora como que a gente construiu esse bordado. Então trazer para eles o que é isso para eles, o que a gente quis fazer e ir montando as aulas para os alunos de terapia ocupacional, que não tem terapia ocupacional social nas escolas lá da França e está começando até agora. Então em algumas escolas a gente vai ter seis horas só para falar durante os três anos de graduação, que são três anos a graduação. Seis horas, oito horas e uma escola bancou que a gente vai ter dezoito horas e a gente ficou achando que era o máximo dezoito horas. Mas a ideia dessa escola é que a gente vai mostrar com essas dezoito horas a importância de ter disciplina de terapia ocupacional social e colocar isso no currículo da França mais tarde. Então a aposta é grande, então a gente tem que dar conta do recado. Então aí os meninos eles vêm, a gente tem uma preparação anterior, porque a ideia não é que eles venham dar o testemunho deles, porque eu acho que esse lugar do testemunho não é o lugar que a gente quer para eles. Já é uma coisa porque tem uma força muito grande, já sensibiliza muito mais fortemente do que qualquer palavra que eu possa trazer ou que nós possamos trazer, a palavra deles mesmo, de falando por que é importante a prática na vida deles, o que eles fazem e tal. Então essa coisa do testemunho já é uma coisa interessante, mas a gente, a ideia é coletivizar mesmo, todo mundo trabalhar, então oito, dez, usuários vêm e discutem e mesmo que não são eles que vão apresentar no dia, a pessoa que vai apresentar, ela vai apresentar do lugar desse coletivo. É uma coisa que vocês conhecem aqui, estava falando sobre pesquisa ontem, a gente, a questão do ensino. Mas é muito legal o menino levantar, pegar o... como é que chama isso? A caneta, né? E desenhar a noção de vulnerabilidade social e de dizer, olha, quando eu cheguei, não era tanto uma questão, esse mesmo que eu falei que é filho do jornalista, eu tinha uma casa, eu tinha tudo isso, mas a minha vulnerabilidade social está na questão das redes de suporte que eu não tinha e aí ele vem e se apropria mesmo daquela discussão sobre a noção de vulnerabilidade social e ele vem e dá uma aula ali, entendeu? E agora, quando tem que falar disso, eu já não abro mais a minha boca, porque os alunos vêm com um retorno que, nossa, você falou bastante, era legal, Ana, mas quando ele falou aí a gente entendeu, né? Então, eu retiro meu time de campo porque nessa hora a gente trabalha para isso, né? Para não precisar mais da gente estar lá e eles fazerem. Então, essa questão, então, do testemunho que eu falei aí, para o futuro a gente quer que isso cresça para a pesquisa e para a discussão com a gestão, com as políticas públicas. Então, esse é um horizonte que a gente tem, mas a gente ainda está no nosso trabalhinho de formiga. a atividade de ensino, então, eles têm mais ou menos a mesma idade que os jovens que estão ali e os jovens daí vão almoçar todo mundo junto, então, aí já começa a troca, a conversa e tal. Então, ter essas relações, eu lembro que uma vez a gente foi, eles tínhamos uma festa, então, todo mundo foi dançar e eles eram os heróis ali, todo mundo queria dançar com eles e tal. A questão da valorização dos saberes plurais, eu acho que não adianta a gente ficar falando, né? Para eles, nossa, é super importante, a gente interessa pelo que vocês falam. Quando eles estão lá, eles veem que as pessoas fazem perguntas, querem saber e tal, das coisas. E tem o problema da remuneração que a gente ainda não conseguiu resolver e que eu acho importante trazer, porque a ideia é que eles têm o mesmo salário que a gente, eu acho que essa valorização, hoje o que a gente consegue é que eles têm a mesma ficha de, o mesmo atestação de presença, de participação, como professores e os termos dessa atestação de presença, a gente trabalhou bastante para eles poderem ter isso, mas a remuneração que eu acho que é uma coisa importante, todo mundo está convencido que é necessário, todos os professores, a administração, só que a gente não tem ainda a possibilidade, não conseguiu construir ainda a possibilidade administrativa de ter um financiamento para eles, então a gente está trabalhando nisso também. O que é isso? Muito obrigada, eu queria agradecer também os meus colegas que não estão aqui presentes, mas que estão lá falando, ah, é hoje que vocês vão falar, e os usuários também que ajudaram a gente a criar isso, e que estão bem presentes. também mais uma vez agradecer essa organização que permitiu que nós estivéssemos aqui presencialmente, e que está sendo muito importante, a gente vai com a mala muito cheia de volta para continuar esse trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana, muito bom ouvi-la, e agora a gente segue então com a professora Mônica Vilassa. Bom dia a todos, agradecer a organização do evento, a todos que estão aqui presentes, muito bom poder estar, acho que é a primeira vez no encontro presencial, depois de tanto tempo, a gente se vendo só pelas telinhas, então estou muito feliz de poder estar aqui. Eu acho que eu queria começar, né, falando que essa apresentação que eu estou trazendo, ela não foi feita só por mim, ela foi feita em parceria com o Luiz, o Luiz Rafael, ele é estudante, graduando de História da Arte da UFRJ, ele é um produtor cultural e morador do Complexo do Alemão, e parte do que eu vou apresentar aqui foi produzido por ele, para a gente poder compartilhar. E aí, quando eu fui montar a apresentação, eu fiquei pensando como era bonito o nome, né, dos inéditos possíveis, e aí eu comecei a pensar, então, o que é possível? Porque eu acho que nos últimos seis anos, a frase que a gente mais falou foi, não é possível. De todos os dias acordar e falar, não, não é possível que isso esteja acontecendo, né, mas estava, então, o que era possível? e aí eu acho que o que foi possível nesse tempo foi sonhar. Pode passar. E aí, o que tornava as coisas possíveis, eu acho que, pelo menos para mim, foi muita música, a arte, que ajudava a gente a enfrentar o que parecia que não ia ser possível. E aí, quando eu falo do sonho, eu lembro do Raul Seixas, né, que ele falava que um sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas o sonho que se sonha junto vira realidade. Estamos aqui juntos hoje para pensar um pouquinho nos nossos sonhos. E aí, eu lembro do Paulo Freire quando ele fala da pedagogia dos sonhos possíveis. E aí, eu acho importante a gente falar, né, dos sonhos possíveis e da utopia, não como algo que não pode acontecer, mas da utopia como uma possibilidade de realização de um sonho possível, a partir de um futuro, num futuro, a partir da sua consciência, né. Então, a utopia se constrói, a partir da consciência crítica da realidade e leva às reflexões nas quais as possibilidades de mudança se desencadeiam em uma práxia que pode ser transformadora. Então, essa pedagogia também só é possível se a gente está juntos, se a gente está no coletivo. E aí, eu pergunto para nós aqui, quais são os nossos, a nossa utopia, o nosso sonho, o nosso fazer possível enquanto terapeutas ocupacionais que estamos aqui discutindo a terapia ocupacional social. E aí, novamente, a música, é a arte que me responde. eu acho que o nosso sonho e a utopia fazer possível é que todos possam ter pleno direito, possam ter respeito, possam ser cidadão. Deixa eu passar. E aí, para mim, eu tenho me dedicado bastante à questão dos estudos da cidade, os nossos sonhos possíveis, eles perpassam com uma cidade que seja mais democrática, menos desigual. e que não é a nossa realidade, que não é a nossa realidade ainda e, infelizmente, como a gente pode ver nessas imagens, na cidade se materializam as desigualdades que a gente vive no mundo. E aí, eu trago o direito à cidade como um conceito que tem perpassado as minhas práticas. Ali naquelas imagens é a música da Nação Zumbi, que fala também sobre a cidade, como ela é desigual. e aí eu me apoio na perspectiva filosófica do direito à cidade, que fala do direito à cidade como o direito à vida urbana transformada e ao direito de mudar nós mesmos pelas mudanças na cidade. O Lefebvre fala do direito à cidade como o direito à obra, no que ele diz, a obra no sentido de participação social, mas também no direito à apropriação e não no direito à cidade como uma propriedade, algo que você só consome, mas você participa e você constrói ela coletivamente. Então, a cidade tem que ser um local de encontro e de trocas. E é isso que vai deixar a cidade menos desigual e mais democrática. E aí, com as juventudes, as juventudes pobres da favela, com quem eu tenho trabalhado nos últimos tempos, quais são as cidades possíveis? A Lúcia Rabelo de Castro, lá do Rio de Janeiro, ela fala que para os jovens pobres, existem três cidades. A cidade real é aquela para a qual efetivamente ele circula, ele vive no cotidiano dele. A cidade possível é aquela que é até possível de ser acessada, mas às vezes no cotidiano não é, mas ainda é possível. E uma cidade que é proibida, que é aquela que ele não conhece e ele não pode acessar. E isso se dá por fatores concretos e simbólicos. E o tamanho de cada uma dessas cidades vai variar de acordo com vários fatores. E aí, lembrando da mesa de ontem, quando o pessoal falou sobre a interseccionalidade, é a raça, é o gênero, é a minha identidade de gênero, é o lugar onde eu moro. Isso tudo vai afetar qual dessas cidades, o tamanho de cada uma delas para os jovens. Quando a Ana falou que você conheceu pessoas que estavam um ano em Paris e nunca viram a torre, eu conheci meninos de 17 anos que moram no complexo do Alemão, no Rio de Janeiro e nunca viram o mar, nunca foram a praia. E a gente tem esse discurso que a praia é um lugar democrático, não paga para entrar, não tem catraca, né? Será? Pode passar. E aí, o que seria, então, quais são os possíveis para a gente da terapia ocupacional social para tentar transformar a cidade em uma cidade um pouco mais democrática para as juventudes? E aí, eu trago as ações da terapia ocupacional social que são baseadas, são práticas territoriais com o entendimento do território não só como um espaço físico, mas todos os seus contextos culturais, históricos, seus símbolos e uma atuação técnica que a gente traz e acho que todos os dias desde que a gente começou nesse simpósio que é também uma atuação política, né? Então, são os recursos e tecnologias que a gente já conhece, a gente já domina que podem ser usados para a gente ter uma cidade mais democrática para as juventudes. As oficinas de atividades dinâmicas e projetos, o acompanhamento singular territorial, a dinamização da rede de atenção e a articulação de recursos no campo social. Deixa eu passar. Só que, às vezes, mesmo a gente sabendo disso tudo, parece impossível. E aí, eu trago aqui o relato do meu diário de campo de 29 de outubro de 2018, que, para quem não lembra, foi o dia seguinte à eleição de 2018, em que pareceu impossível, parecia que ia ser impossível continuar a minha pesquisa, continuar o meu projeto de extensão. Foi um dia difícil, eu estava com medo, todos estavam com medo, ninguém tinha forças para ir, mas nós fomos para o lugar que, como vocês veem ali na imagem, é estigmatizado como o pior lugar do Rio de Janeiro, onde a polícia mata 19, onde o helicóptero vem lá de cima e onde o governador eleito fala que tem que atirar na cabecinha das pessoas naquela época. E a gente foi, e aí lá, conversando com os jovens, ele vira e fala, eu vou fazer o que eu sempre fiz, eu vou continuar existindo. E aí, para isso, acho que foi a frase que eu mais precisava escutar naquele dia, porque falou, então, vai ser possível, pode parecer que não é, mas vai ser. coletivamente, indo lá com eles. Eu sozinha na UFRJ não estava conseguindo achar que ia ser possível, mas indo para lá foi possível. E aí, para exemplificar um pouquinho, eu resolvi contar uma história, porque eu acho que as histórias são importantes, e eu não queria que eu falasse sozinha, eu queria, as histórias não podem ser únicas, elas têm que ser as múltiplas histórias. E aí eu trago a história de um dos meninos do Complexo do Alemão, que contou isso aqui comigo e montou, e está vendo a gente no YouTube, inclusive, está trabalhando, não pode estar por videoconferência, mas falou que também qualquer coisa, ele tenta, se tiver alguma pergunta, ele me responde pelo WhatsApp, a gente vai conversando. E aí eu trago a história do Luiz, que montou essa apresentação comigo, que a gente se conheceu lá na ONG, no Complexo do Alemão. O Luiz, ele já tinha feito alguns cursos de fotografia, tinha acabado de entrar na faculdade, ele tinha 20 anos na época, e aí eu trago essa fotografia que é dele, em que foi uma atividade que a gente fez, em que a gente foi tentando entender o que era uma construção de rede, e aí eu acho que o Luiz exemplifica muito bem o que é uma rede para ele. Pode passar. E aí a gente começou fazendo oficinas de atividades, o Luiz, como um frequentador da ONG, ele se interessou pela temática da minha pesquisa, de doutorado, ele quis participar das oficinas, que eu falei, olha, a gente vai discutir mobilidade urbana, cotidiana, direito à cidade, juventudes, e ele quis participar. Então, a gente fez algumas oficinas, ali era uma oficina em que a gente criou personagens de uma história do mangá que eles estavam criando, aquele é o personagem do Luiz. Aqui do lado foi uma outra atividade que a gente fez, que foi a criação da cidade, da juventude, em que eles foram colocando na cidade o que eles achavam que era para ter uma cidade ideal e, a partir disso, eles começam a discutir o que é a cidade ideal e o que é possível na cidade real. Pode passar. Disso, a gente se desdobrou num acompanhamento singular territorial que começou dentro do Complexo do Alemão, com ele me levando aos lugares que eram importantes no Complexo do Alemão para ele e, como ele se interessava muito pela arte, novamente, a arte tornando as coisas possíveis, a gente foi fazendo o stencil por alguns lugares do Complexo do Alemão que ele considerava importante. Então, na primeira imagem é um poste que fica em frente de uma outra ONG onde ele fez alguns cursos de produção cultural de fotografia, ali a gente fazendo uma selfiesinha, aquela ali é a Letícia, que era a nossa estudante na época que fez parte do projeto comigo e essa última foto talvez não dê para vocês verem muito bem, mas é uma praça mais no alto, lá do Complexo e lá no fundo a gente vê o campus da UFRJ, o campus do Fundão e vendo isso, o Luiz fala para mim, ali é o Fundão, é perto, fisicamente, em termos de Rio de Janeiro, que é uma cidade grande, fisicamente é perto do Complexo do Alemão, mas aí ele fala, é perto, acho que dá até para ir para a bicicleta, atualmente ele está indo de bicicleta para lá, aí ele vira e fala, eu falei, nossa, é muito perto, mas você imaginava que você pudesse instalar um dia? Ele falou, não, para mim não parecia ser possível e agora eu estou lá como um estudante do Complexo do Alemão, um estudante da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse acompanhamento singular territorial se desdobrou num projeto estético-cultural a partir das narrativas. Quando a gente começou, o Luiz falou assim para mim, acho que não vai ter muito o que eu te contar sobre a cidade, eu acho que eu não saio, eu acho que eu não faço nada, sou um menino aqui do Alemão e é isso, né? E aí ele começa a me mostrar as fotografias dele que são absurdamente maravilhosas, como vocês podem ver. Essa maior é o Complexo do Alemão, ali em cima também, ali é um ônibus, ali é uma foto do campus da UFRJ, e aí ele começa a me mostrar essas fotografias dele, e aí eu falei, me mostra as fotos que você tem aí no celular do último ano, isso foi antes da pandemia, e aí ele começa a me mostrar as fotos, não, isso aqui foi uma vez que eu fui com o pessoal da faculdade, lá no CCBB, ver uma exposição, isso aqui foi quando eu fui no Parque Lage fazer isso, e aí a gente montou uma exposição virtual em que a gente colocou nesse mapa do Google Maps, onde tem essas bolinhas vermelhas, são os lugares onde o Luiz esteve, fotografias que ele tirou desse lugar, e textinhos que ele escreveu contando, não só descrevendo, mas contando das sensações de pertencimento ou não pertencimento, como foi poder estar em cada um desses lugares. Dessa exposição, a gente juntos escreveu um texto, que é aquele ali, o cotidiano revelado por imagens da cidade, em que ele conta um pouquinho mais sobre como foi o processo de fazer essa exposição. Deixa eu passar. E a partir disso, quando a gente põe no mapa, o Luiz olha para mim e fala, nossa, eu já andei por muitos lugares, eu achava que eu não tinha nada a dizer, mas eu tenho muito a dizer da cidade, eu tenho muito a mostrar para o mundo. E aí, no ano seguinte, quando a gente abriu vaga para os extensionistas do projeto, o Luiz vai para outro lugar, ele passa de ser o jovem da ONG, ele vira extensionista do projeto Juventudes, que vai com a gente fazer atividades no Complexo do Alemão com outros jovens. Então, essas são fotos dele com a equipe do projeto, fazendo atividades, tanto no Complexo do Alemão quanto na outra escola pública, que foi uma escola que ele foi estudante quando era do ensino médio, e aí ele volta agora como universitário para fazer atividades com os jovens dessa escola. E ali também, desculpa, ali em cima um outro texto que a gente escreveu, juntos também, ele como autor, que saiu no Journal of Occupational Sciences, falando um pouquinho sobre como estava sendo a cidade no tempo da pandemia. Então, a gente tem um outro lugar para o Luiz. Ponto. E aí, aqui tem o depoimento dele de quando a gente escreveu o livro, eu e a minha amiga Bia, agradecer ela também por toda a parceria nos seis anos de Juventudes. A gente fez esse livro em que a gente fala um pouquinho dessa experiência, desse projeto que seis anos lá no Complexo do Alemão. e aí a gente queria, foi um livro constituído por narrativas, por histórias múltiplas, e aí em um capítulo a gente pediu que os extensionistas contassem para a gente como tinha sido a experiência deles nos Juventudes. E aí o Luiz fala, estava comentando esses dias, além de toda a experiência que adquiri lidando diretamente com o jovem, estar nos Juventudes me ajudou bastante a crescer como pessoa por conta do convívio de cada um dos participantes, de onde saíram amizades muito fortes. A oportunidade de criar uma atividade e colocar em prática no meu próprio território com gente que eu conheço foi muito gratificante para mim, ainda mais sendo na Oca dos Curumins por conta da história de vida da Tia Bete. A Oca dos Curumins é uma ONG que tem lá no Complexo do Alemão. Cada integrante do Juventudes agregou em mim algo deles e só isso me fez completar mais ainda e é por isso que eu amo muito o Juventudes. Ele estará comigo onde eu for. E aí desse outro lugar vem muitos lugares e desses muitos lugares aí eu trago que não fui eu, terapeuta ocupacional salvadora, que levei o Luiz a muitos lugares. Foram as políticas sociais que permitiram a entrada dele na universidade e foi o processo de conscientização do Luiz dos lugares onde ele estava através das atividades que a gente fez nas oficinas da Terapia Ocupacional Social que permitiu que ele se conscientizasse do lugar dele no mundo e que ele pudesse estar em outros em muitos lugares. E aí esse aqui é um post dele no Instagram, quem quiser seguir ele, ele agora tem produzido vídeos em que ele fala dos rolês dele para o Rio de Janeiro. E aí eu trouxe um dos videozinhos para a gente passar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. apesar de termos chorado muito, choramos por Marielle mas agora podemos sorrir por Erika Hilton e por tantas outras choramos na ditadura, choramos pelo golpe mas agora podemos sorrir pela volta da democracia que não vai ser nada fácil que muitas vezes eu acho que a gente ainda vai acordar pensando não é possível, será que vai ser possível, está parecendo impossível mas eu queria terminar ainda bem que eu acho que o evento a gente chegou também com uma energia de poder falar que é possível, que assim, estava dando um medinho de pensar que não ia ser mas eu acho que a gente tem aí uma oportunidade para sonharmos juntos coletivamente e transformarmos a nossa utopia num sonho possível acho que é isso, obrigada bom dia pessoal bom dia é muita emoção, muita alegria partilhar dessa mesa linda com essas mulheres maravilhosas e com todos e todas todos aqui queria também agradecer todo o cuidado da comissão organizadora cuidado aqui da Marina na mediação da mesa e vou fazer aqui um percurso breve percurso para compartilhar algumas reflexões e algumas experiências que sobretudo para mim foram vieram a partir de um lugar de gestão na universidade pública em quatro anos que eu estive na coordenação de direitos humanos da Unifesp que foram possibilitando ou abrindo aí também caminhos de programas bastante impactantes do meu ponto de vista para a universidade pública brasileira então vou falar aqui de situações de desterritorializações novas territorialidades que podem aí nos ajudar também a pensar em inéditos possíveis ou também como diz o Ayrton Krenak em paraquedas coloridos que possam nos ajudar a contar mais uma história é aqui que muda? aqui? aí foi tem um fio aqui embaixo bom a nossa história é longa eu venho de uma história do Metuia USP Fiscar Metuia USP e nos últimos seis anos Metuia Unifesp então essa compreensão de uma teó social que vai se constituindo se produzindo no diálogo com vários coletivos com vários movimentos sociais e dessa forma também vai se ressignificando então nesse processo a etnografia e a educação popular tem sido referências muito importantes para pensar a pluralidade de possibilidades de construção na teó social e na leitura na pluralidade de leitura da realidade que vamos construindo de maneira polifônica a etnografia também tem sido realmente importante para pensar entender processos contrários à desqualificação social cultural e também o diálogo com os autores que vão nos ajudar a pensar esses movimentos contrários à dissociação social e nesse caminho a gente tem trilhado aí muitas possibilidades de construir de forma dialogada tecnologias sócio-ocupacionais no sentido da criação e do fortalecimento de redes de interdependência identidades e de pertencimento social um né acho que uma perspectiva aqui que marca esse fazer na teó social é a perspectiva da educação popular freiriana e a perspectiva freiriana de praxis então partir da prática teorizar a prática e voltar a prática para transformá-la é sempre aqui o ponto de inspiração para o que a gente vem construindo e nesse caminho nesse trilhar da teó social eu fui me deparando com muitas exigências dificuldades desafios que vieram a partir da gestão e eu vou falar muito brevemente de algum desses programas provavelmente vou né vou aqui ser superficial porque tem muitas histórias muitas lutas muitas complexidades mas eu quero só apontar aqui algumas questões algumas preocupações e algumas reflexões que foram emergindo a partir daí né então aqui eu estou num conjunto né de programas que nos fazem aqui pensar na interculturalidade no ensino superior a partir de políticas afirmativas e de políticas de internacionalização com histórias muito diferentes mas que vão trazer aqui questões também que se aproximam para a gente pensar né um deles é o PECG o Programa Estudante Convênio de Graduação para quem não é aqui do Brasil é um programa bastante antigo eu vou falar um pouquinho dele e o nosso a nossa experiência ali na Unifesp foi a implementação deste programa de uma parte desse programa que é o acolhimento e o ensino de português eu vou voltar nele um pouquinho depois a gente tem né as demandas nas nossas universidades da construção e do desenvolvimento de programas ligados ao vestibular diferenciado para as pessoas que tem o visto de refugiados e o visto de refúgio e o visto humanitário eu coloco aqui como uma demanda para a gente pensar também bastante diferente nas universidades brasileiras mas que tem chegado como demanda também para a gente na TEO Social e a licenciatura intercultural indígena que eu também gostaria de falar um pouquinho dela como aí um grande desafio e possibilidade de transformação das nossas universidades e da possibilidade de diálogos interepistêmicos então começo aqui falando um pouquinho do programa de acolhimento ampliação de redes e ensino de português como língua adicional que é muito conhecido aqui no Brasil como pré-PECG o PECG é um programa de cooperação das universidades brasileiras ele é coordenado pelo Ministério da Educação e o Ministério das Relações Exteriores e desenvolvido pelas universidades brasileiras que aderem a esse programa o PECG ele é lido por historiadores e historiadoras como um dos primeiros movimentos aqui no Brasil de incentivo da vinda de pessoas do continente africano depois de século de aplicamento então ele tem um lugar histórico bastante importante e esse programa permanece desde a década de 60 vai tendo algumas alterações mas ele permanece com muitas questões tem questões muito específicas que a gente não vai conseguir desenvolver mas que nesses últimos tempos de pandemia e de destruição de tentativa de destruição de ataque às universidades públicas no Brasil ele foi resistindo também a duras penas então o nosso desafio lá na Unifesp na parceria entre a Teó Social e as políticas linguísticas foi a criação e a implementação de um programa de acolhimento ensino de língua de português como língua adicional que antecede a entrada à universidade então ele é parte das regras desse programa é que os estudantes vêm para o Brasil fazem uma imersão para o aprendizado do português e se passarem numa prova de proficiência em português acessam de fato a universidade então é um processo tem um processo migratório planejado diferente das histórias que a Ana trouxe um processo migratório planejado para fins de estudo que envolve jovens entre 18 e 23 anos se não me engano é o limite do programa que vem com o objetivo do estudo mas no geral envolve uma dupla migração envolve esse processo do aprendizado do português em uma universidade no geral no geral as estudantes se movem para realizar a graduação em outra universidade o que acontece nesse processo ele é regido por uma por uma resolução que é é um decreto assinado pelo presidente então um dos grandes problemas desse programa é que os estudantes têm uma chance de fazer a prova de português então isso tem um impacto profundo em tudo mas um impacto profundo em quem de fato não consegue passar na prova e aí tem um investimento do que a gente tem visto aí nesses anos de trabalho com esse programa que tem um investimento de famílias às vezes de comunidades para essa para o acesso ao ensino superior no nosso caso então ele foi uma grande possibilidade de articular o nosso a nossa a nossa produção interdisciplinar da TO social com as políticas linguísticas tem aqui um marcador importante que é a necessidade de passar no teste de proficiência de português então isso ele dá a diretriz do que do que é o objetivo principal dos jovens aqui no Brasil mas a gente foi trabalhando com muitas invenções principalmente no encontro entre jovens brasileiros e brasileiras e os jovens estudantes internacionais várias pessoas aqui participaram de algumas iniciativas desse projeto foram vários anos e várias iniciativas mas que tiveram um desafio de produzir essas aproximações de universos bastante diferentes diminuir os distanciamentos os desconhecimentos entre nós e foram produzidas muitas coisas muito, muito interessantes algumas delas se vocês quiserem tiverem curiosidade viraram produção intelectual construída coletivamente entre vários estudantes da TO das letras os estudantes brasileiros e internacionais viraram uma produção intelectual sobretudo dos desafios para enfrentar estando numa situação de migração recente enfrentar os impactos da pandemia então isso foi também para a gente bastante impactante com a fragilidade das universidades com todos os ataques com a falta de proteção nesse caso um programa que não tem proteção essa fase do programa não tem proteção o estudante ele ainda não é um estudante da universidade então não há nenhuma proteção para casos em que haja necessidade como por exemplo o rompimento da pandemia o fechamento dos restaurantes universitários tudo isso tem um impacto profundo na vida de todos nós dos estudantes brasileiros mas com várias especificidades aqui para os estudantes internacionais a gente foi trabalhando também com ações que a gente foi entendendo muito importantes de sensibilização da própria universidade pelo desconhecimento do programa porque nós estamos falando de uma migração de estudantes vindos principalmente de vários países de África são basicamente 80% dos estudantes que vêm nesse programa vêm dos países de África depois o restante uma parte da América do Sul do Caribe e da Ásia e o enfrentamento ao racismo é uma questão bastante central nesse projeto e a discussão sobre desqualificação de África tem sido também uma questão bastante central nas nossas ações nesse projeto a gente foi trabalhando também a partir de muitos acompanhamentos individuais e principalmente o que as demandas elas vão sendo também muito depende do momento da migração então a chegada ela traz uma demanda bastante importante para a gente de mediação para documentação de mediação para moradia no caso da nossa universidade que não tem moradia estudantil então já é uma dificuldade para os estudantes brasileiros e para os estudantes internacionais mas ainda entender a lógica como é que se dá a lógica da moradia no Brasil e como se virar encontrar caminhos para isso então tem sido bastante desafiador e mostra também uma certa fragilidade das nossas políticas de acolhimento que não estão também sensíveis e não conseguiram responder ainda a todas as demandas então depois eu vou voltar um pouquinho mais nesse em alguns pontos de reflexão que emergem aqui a partir desse enfim dessa experiência que foi de ensino pesquisa extensão e gestão na universidade e aí eu queria agora dar um outro trazer uma outra experiência que é bastante distinta mas que as duas elas convocam a gente na TO na TO social e na universidade para importantes transformações que vários grupos e a universidade tem se debatendo aí ao longo do tempo e a licenciatura intercultural indígena acho que ela é bastante emblemática para o tipo de discussão que a gente vem fazendo de pensar as transformações necessárias para a democratização do ensino superior no Brasil quem esteve ontem e ouviu a fala do do Biratã do professor Biratã liderança indígena ouviu um pouco das questões ligadas à educação diferenciada indígena e aí uma questão bastante central é que o estado de São Paulo nunca garantiu a educação diferenciada em nível superior para professores indígenas do estado a gente tem um movimento grande no Brasil várias universidades no Brasil que foram desenvolvendo as licenciaturas interculturais para a formação de professores indígenas que atuam em terras indígenas nas escolas das terras indígenas e o estado de São Paulo não acompanhou esse movimento a gente teve uma edição da licenciatura intercultural que aconteceu na USP em 2004 e depois não mais então essa a implementação de uma licenciatura no estado de São Paulo tem sido uma grande demanda e tem sido um trabalho importante do fórum de articulação dos professores indígenas do estado que foi o fórum que articulou principalmente articulou essa discussão junto com o comitê interaldeias que é um outro coletivo de indígenas e assessores que tem pautado a questão da educação diferenciada então chega para a Unifesp a demanda do fórum de professores indígenas para a implementação da licenciatura e isso gerou um processo riquíssimo forte eu tive o privilégio de participar e que de fato mudou mexeu na minha trajetória inclusive de caminhos de pesquisa e de vontades de trilhar na própria universidade então dessa movimentação do FAPISP do fórum dos professores indígenas se criou um curso de extensão universitária que trabalhou na verdade como um formato de grupo de trabalho que elaborou uma licenciatura um documento base para a implementação de uma licenciatura e esse documento base ele faz um grande exercício de responder ao que querem ao que necessitam as escolas indígenas do estado de São Paulo com a sua pluralidade de povos de histórias das várias comunidades então ele foi um processo muito forte muito bonito contou com a presença de 20 professores e professoras indígenas lideranças espirituais outros docentes indígenas que já atuam em universidades em outros estados e esse documento então ele tem sido um grande instrumento de luta para a implementação de fato da licenciatura passaram-se muitos anos isso começou em 2017 muitas reuniões muitos desafios e no último ano que a gente conseguiu foi o reconhecimento da Secretaria de Educação do estado de São Paulo de que seria possível a licenciatura ser implementada na Unifesp foi a escolha dos próprios indígenas mas com o apoio financeiro e logístico da secretaria é uma licenciatura diferenciada então ela necessita também tem várias estratégias para que ela possa acontecer então uma delas é a pedagogia da alternância um tempo na universidade pequeno e uma maior parte do tempo na comunidade então isso garante com que os próprios professores indígenas não deixem as escolas e também não tenham que sair de fato por longos anos das suas comunidades e viver na cidade então essa tem sido uma estratégia bem importante para garantir que os professores indígenas possam fazer de fato a licenciatura o currículo depois se alguém tiver curiosidade ele é belíssimo ele é inspirado numa constelação então todo exercício de romper com as nossas disciplinas com a forma que a gente vai cindindo todos os conhecimentos então tem um exercício muito bonito de pensar o próprio currículo e também de pensar o que a gente chamaria talvez de permanência estudantil que é por exemplo a estratégia que nesse tempo universidade além de cuidar do deslocamento e da moradia os indígenas propõem a presença de lideranças espirituais para acompanhar esse tempo universidade então são várias as estratégias que são diferenciadas que são pensadas também localmente e pensadas a partir das várias etnias também que compõem que vão compor aquela licenciatura para responder a esse processo de deslocamento comunidade universidade e esse processo de formação em nível superior que as lideranças indígenas vão defender e trazer primeiro a necessidade dessa formação intercultural diferenciada e multilingue e a necessidade do diploma o fato de ter o ensino superior garante também melhorias na carreira e garante também que possam ocupar cargos de gestão e isso faz uma diferença fundamental para garantir a educação diferenciada não acho que teriam várias coisas já deve ter estourado o tempo não já teriam tá quase teriam muitas coisas aqui acho que tem aqui um anúncio de muita esperança de que essa licenciatura aqui diferente o pré-PQG a gente fez criou implementou viveu a licenciatura tá esperando aquela assinatura né e que tenha garantia do financiamento da secretaria de estado pra garantir de fato também essa formação diferenciada esqueci de dizer também fundamental a contratação de professores de docentes indígenas né pra atuarem na licenciatura temos uma esperança enorme com o que viveremos no governo federal o ano que vem apesar de termos escolhido muito mal no estado de São Paulo a gente tem bastante esperança que a gente de fato consiga implementar e ela provavelmente será implementada no campus Baixada Santista da Unifesp que é onde também se localiza o curso de terapia ocupacional então também provavelmente teremos muitos impactos né e muito trabalho ali pra se repensar como campus nesse novo nesse novo processo né e aí muito brevemente eu vou até acho que passar aqui acho que esse movimento né ele tem sido então de pensar essa universidade né uma pluriversidade que possa romper com os o que ela vem construindo né de monocultural monolíngue monoepistêmica e acho que esses 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 programas eles trazem grandes desafios e grandes possibilidades pra esse pra esse caminho e aí eu vou passar aqui senão eu não vou conseguir terminar tá porque aí eu acho que tô nessa nesse momento né também no pós-doutorado é um momento de sistematizar essas experiências e poder trazer pra terapia ocupacional o o algumas reflexões então acho que tem algumas aqui alguns elementos pra gente pensar né não é não esgotam não se esgotam aqui os elementos mas pensando aqui até a social e as ações individuais coletivas institucionais e políticas eu trouxe aqui alguns elementos que esses programas vão fazendo a gente pensar né então um deles é essa dimensão da da gestão de projetos e a gente também se pensar na teó social na teó em geral e na teó social na gestão de projetos e o quanto a nossa formação tem nos nos trazido ferramentas elementos importantes também para esse lugar da gestão e aí eu trago aqui esse essa é uma fala do José Jorge Carvalho interculturalizar para descolonizar o ensino superior eu gosto bastante porque ele bastante seu colega né Magno o José Jorge lá da UNB ele é bastante didático né porque aí ele traz os elementos do ingresso no ensino superior então a necessidade de fortalecer né o sistema de cotas e de vestibulares diferenciados tudo que envolve né a permanência a gente fala mais um pouquinho especificamente mas também a necessidade de das cotas para docentes e funcionários onde a gente não avançou né aqui avançou muito muito pouquinho no ensino superior brasileiro e a necessidade de interculturalizar os currículos então são elementos para nestes projetos que nos convocam aqui para pensar também estratégias de gestão as políticas de permanência estudantil são elas vão precisar reviver né e a universidade não vai resistir se não tiver aí um fortalecimento das políticas de permanência estudantil mas nesses casos aqui a gente tem algumas peculiaridades importantes né então falei para vocês dessa dimensão da do que se pensa para esse tempo universidade junto aos licenciatura intercultural indígena em que a presença de lideranças espirituais é fundamental para esse tempo né que se passa longe da aldeia e na e na comunidade e na universidade né deixa eu ver se eu lembro mais os meus exemplos é acho que já mencionei né também em relação ao próprio pré-PECG não é possível pensar um um programa né em um momento em que jovens cruzam o Atlântico e não tenha nenhum né nenhuma nenhuma proposta nenhum nenhuma ação de proteção então acho que tem aqui também uma especificidade importante desse programa que convoca a pensar também a permanência estudantil e um outro elemento e eles estão todos interligados né aqui eu fiz uma separação para a gente refletir é a dimensão da legislação chama de legislação as todas as resoluções que vão regendo esses programas e que vão regendo nossas vidas e que tem um impacto fundamental no cotidiano das pessoas né então eu mencionei aqui a resolução que rege o pré-PECG né então o fato de os estudantes terem uma chance de fazer a prova de proficiência ele tem um impacto enorme na vida das pessoas né e tem vários estudos dizendo que se a pessoa tivesse mais dois meses mais três meses ela passaria na prova e a gente tem vários outros exemplos aqui em que a legislação impacta fortemente né a vida das pessoas e aqui estou trazendo também como um campo de trabalho para a terra social em que a gente vai a partir das pesquisas a partir dos espaços de participação política também defendendo transformações importantes que vão possibilitar as vidas os projetos de acontecerem uma outra questão importante também que a gente se depara como dificuldade né no próprio caso da licenciatura intercultural indígena ou na vinda de mestres e mestras quilombolas para participar das atividades na universidade é o que a Ana já trouxe aqui a dificuldade que a gente tem com os nossos papéis com as nossas burocracias para de fato reconhecer as pessoas que trabalham não apegadas ao papel como a gente trabalha né então aqui tem um campo todo de trabalho de discussão que tem um impacto importante no cotidiano dos projetos no cotidiano das pessoas né e aí finalizando mais três elementos aqui que vão guiando também as reflexões e que tenho caminhado para pensar que é esse diálogo da teó social com o campo das políticas linguísticas que é incontornável aqui nesses dois campos a necessidade de ressignificar constantemente a noção de atividade então a atividade aqui concebida como um conceito aberto que vai sendo construído no diálogo e na polifonia de significados de quem dela participa e é um constante tensionamento no enfrentamento ou na transformação das perspectivas etnocêntricas e uma outra dimensão que é essa dimensão também que acho que é bastante cara para a teó e para a teó social também que é a gente revisitar noções de inclusão e de acolhimento né então tem discussões muito interessantes gosto bastante do filósofo quilombola Antônio Bispo que vai questionar fortemente a ideia de inclusão no ensino superior e vai trazer para a gente outros elementos para pensar como confluir transfluir e o que significa e quais os significados então da inclusão e elas podem ser de fato em algumas situações muito opressoras né e aí alguns questionamentos de como é que a gente pode pensar junto a esses programas ou junto aos povos indígenas o que que pode ser inclusão sem ser conversão né e o que que pode ser acolhimento sem ser apaziguamento de conflitos étnicos de conflitos raciais então tem um campo aqui acho que esses projetos vão provocar a discussão e acho que elas alimentam bastante nossas reflexões aqui na TO social e para finalizar se a gente conseguir Marina eu queria deixar um um vídeo muito curtinho uma fala de três minutos da Cristina Itaquá que é filósofa ativista não vai conseguir então tá bom então eu vou deixar o convite para vocês assistirem a Cristina Itaquá ela tem um ela coordena um programa que chama ciclo selvagem junto com Ailton Trenak aqui o Carlos Papá e tem esse programa que eu ia mostrar para vocês pode pôr no slide né aí se o pessoal quiser ver ela faz uma discussão muito bonita sobre escuro e claro silêncio e fala na perspectiva guarani e vai contar depois vocês assistem porque não tem graça eu contar que ver a Cristina falando vocês podem assistir se tiverem vontade então eu queria deixar um agradecimento especial obrigada pela escuta e um beijo então mais uma vez queria agradecer as colegas pela mesa pelo ótimo debate agradecer as perguntas a participação de todas as pessoas e dizer que esse debate pode continuar agora no nosso intervalo então a gente volta às onze e meia para a palestra de encerramento joia muito obrigada gente olá pessoal estamos de volta vamos agora de fato encerrar o nosso evento vamos para nossa palestra de encerramento então eu gostaria de convidar a palestra de encerramento tem por tema por uma terapia ocupacional social que lute pela antiopressão e pela liberdade então eu quero chamar a professora doutora Joana Rostirola para mediar essa mesa obrigada 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 Lívia bom dia quase boa tarde então a todos e todas e todes caminhando então para o encerramento do evento eu quero convidar para compor a mesa para a palestra de fechamento o Magno professor Magno Nunes Farias e a professora quero convidar também para compor a mesa a professora Roseli Esquerdo Lopes o Magno é professor adjunto da Universidade de Brasília Faculdade de Ceilândia no curso de terapia ocupacional e a Roseli é professora titular da UFSCar no curso de terapia ocupacional e nos programas de pós-graduação em terapia ocupacional e em educação eles vão eles fizeram uma escolha de uma fala conjunta então por isso no total eles vão ter 40 minutos de fala e eu não vou me estender nessa apresentação do currículo porque primeiro se fosse apresentar o currículo da roda a gente não sairia daqui tão cedo mas também porque eles vão partir dessa fala inicial dessa apresentação das trajetórias deles para contar sobre esse encontro e desenvolver toda a fala então é isso gente está com vocês é isso dá para me escutar? Olá oi gente bom dia boa tarde primeiro eu queria agradecer pelo convite acho que é um privilégio poder dividir a mesa com a Rol e agradecer pelo convite dos organizadores e organizadoras do evento é muito bom estar aqui estou morrendo de vergonha mas e agradecer também a mediação da Joana né a nossa fala tem como título por uma terapia ocupacional social que lute pela antiopressão e pela liberdade e aí a gente optou mesmo por falar junto e contar um pouco desse nosso encontro e como a gente chega nessa nessa leitura nessa formulação para pensar antiopressão e aí a questão das liberdades né acho que a primeira coisa que a gente queria trazer é um pouco sobre nossos encontros né então vou falar um pouquinho de como ele que coloca lá é mas como a gente como eu chego né como eu encontro com a Rol eu acho que nesse percurso tem muita coisa que vai me perpassando eu formei na UNB né em 2015 fui fazer um mestrado em educação na UFG aí me deparei com a questão da educação do campo com as populações rurais e aí nesse momento eu me distancio da terapia ocupacional né mas já lá com o professor Rafael professor doutora Rafael que foi meu professor na graduação eu já queria né já estava encantado aí pela terapia ocupacional social e queria no doutorado poder já me envolver mais intensamente com a terapia ocupacional social mas aí eu chego né eu já estou já estou pulando um monte de coisa mas eu chego a partir desse lugar da discussão da ruralidade da discussão da juventude né eu chego a partir de um debate também que perpassava ali os marcadores sociais que perpassava a minha própria compreensão de mim mesmo enquanto um homem perpassado pelos marcadores sociais tem a ver com a sexualidade ter um homem gay ser um homem negro e aí isso também vinha junto com uma compreensão de mim mesmo mas também com uma com um aprofundamento teórico de referenciais que falavam sobre esses marcadores e como o marcador de ser um homem gay e negro perpassava essa trajetória então eu venho a partir desses muitos lugares né e alguém que estudou no território rural e depois vai pesquisar sobre juventude rural sobre educação rural né e aí nesse momento em 2016 também a gente começa a compor aqui numa semana de numa semana de terapia ocupacional da UFSCar eu encontro alguns outros terapeutas ocupacionais e a gente constrói um grupo Dona Ivone Lara que é de terapeutas ocupacionais negros pra pensar a questão racial na terapia ocupacional e aí isso tudo antes né e aí nessa trajetória também já no doutorado tem a construção do que é fazer né que é o grupo que a gente vai discutir terapia ocupacional social é essas vivências que eu ia perpassando com esses marcadores é tendo um diálogo também com os referenciais teóricos e aí esse desejo ainda muito pelo desejo da vinculação pela terapia ocupacional social e a necessidade de compreender esse social e muitas inquietações a partir desse lugar de fala como os marcadores sociais implicam e estão debatidos dentro da terapia ocupacional e dentro da terapia ocupacional social e aí e nesse momento eu acho que tinha uma busca por referenciais né então eu tinha bebido um pouco das teorias decoloniais ali no mestrado mas também um desejo muito de querer compreender as perspectivas marxistas porque na minha cabeça elas não eram antagônicas né então eu queria nesse momento talvez voltar né dar um passo atrás para entender isso de outro lugar e aí eu chego e aí eu passei no doutorado em terapia ocupacional e na educação e aí na educação eu iria ser orientado pela ROE e eu optei por ficar na educação e aí a gente se encontra né nesse contexto então gente então quando a gente pensou nisso assim de como é que a gente compunha né dessas gerações desse lugar né do magno meu das histórias da própria história daquilo que a gente constituiu enquanto geração na terapia ocupacional no Brasil e aquilo que é também colocar para quem vai seguir né então a gente bolou essa essa ideia da conversa né da onde a gente parte como é que a gente se encontra então para eu como é que por onde eu começo porque noção mais importante se é teórica não tinha nada disso mas tinha e eu já pude partilhar isso com vocês em alguns momentos aliás com parte de vocês né uma questão muito forte para mim que era a liberdade a necessidade da minha própria liberdade onde eu estava né dentro de uma da família dentro de uma estrutura de imigrantes proletários né em Sorocaba no interior de São Paulo com uma cultura já que partia de um etos né sócio comunista vamos chamar assim anarquista mas extremamente autoritário né de um autoritarismo que os espanhóis sabem fazer bem né em relação a suas mulheres e crianças enfim para mim isso era muito forte então como é que eu faço para sair daqui para ir tentar outras coisas então essa questão da liberdade de poder ser quem eu né me entendia que também era muito ingenuamente assim mas isso era muito forte e de alguma forma essa palavra que está lá no início é a palavra que é disto que a gente foi construindo nessas trajetórias nessas conversas enfim passando pelo por aquilo que é então como é que a gente faz um um marxismo né então entendendo a questão da desigualdade estrutural né da sociedade em que vivemos e que é vai ganhando uma hegemonia sobre o mundo sobre a terra sobre outros planetas como é que a gente enfrenta né e a cultura dos movimentos sociais proletários né do qual a gente tem aí uma uma história pudesse também dialogar com essa com isso mas não vai dar para não conversar sobre o patriarcado não vai dar para não falar do machismo não vai dar para não falar de alguma coisa que a gente faça de uma forma muito distinta e como é que a gente vai construindo isso então como é que a noção daquilo que é poder pensar um marxismo a partir de Gramsci do Antônio Gramsci alguma coisa que vai discutir de fato a dimensão quase que para alguns tem aí uma uma nota né de uma questão cultural dentro do próprio marxismo que o Gramsci vai trazer né então como é que a gente traz isso para a terapia ocupacional que foi o que me levou a terapia ocupacional não era um ponto de partida foi um encontrei pelo caminho e fui ficando e fui ficando e fui acho que tem isso também que junta eu e o Magno com outras pessoas que é nessas trajetórias teóricas acadêmicas de prática me deparar com o pessoal no manicômio judiciário né de Franco da Rocha a questão toda da desinstitucionalização isso que era um Brasil que vivia a ditadura e de novo a questão ditadura terapia ocupacional onde é que estavam as pessoas com as quais a gente lidava essa era uma é uma questão que que permanece né como é que a gente olha para o mundo a partir de um recorte muito vamos dizer precário de formação muito simples vamos dizer assim muito singelo para ser gentil com a faculdade de medicina da Universidade de São Paulo em 1977 e aquilo que a gente foi aprendendo porque também na faculdade na rua né nos lugares da vida a gente foi encontrando e podendo então os movimentos estudantis né e aquilo que vai pontuando a questão mesmo da liberdade a busca dessa teoria mas de alguma forma essa a vivência da luta contra a ditadura mas na verdade já no momento que era assim pelas liberdades democráticas né isso era o jargão naquele momento e junto com uma crença que eu acho que foi no pós-covid durante a pandemia recolocada que era do papel do Estado do papel das políticas sociais do papel da universalidade em relação aos direitos sociais acho que isso precisa ficar bastante claro mas naquele momento era uma ampliação dos direitos em geral então as liberdades democráticas começavam pelo direito político pelo direito civil de ir e vir pelas mais amplas esse era um outro outro slogan né as amplas liberdades e a gente colocando todas as outras questões né do movimento feminista do movimento negro né forte nesse momento na luta contra a ditadura a partir desse reconhecimento e as dificuldades a dificuldade do diálogo né com a esquerda colocada profundamente né tendo que haver com o seu próprio patriarcado sua própria noção machista enfim a gente tava fazendo fazendo a vida né então acho que vai essa questão em relação de como poder pensar cidadania direitos e como nesse estado que a gente queria democrático nessa constituição estou falando que a gente né mais de 40 né sei lá quase 50 anos já nessa luta e aquilo que a crença e uma crença também mais ingênua que a gente a resolver as questões né a gente fez uma constituição a gente pôs pra fora convenceu a sociedade daquele momento né final dos anos 70 anos 1980 de que a democracia era o caminho que as liberdades que as políticas públicas eram necessárias que a discussão da cidadania passava por alguma coisa que antes de tudo tinha a ver com as liberdades amplas com aquilo que é muito antigo né do direito do uso do seu corpo da sua existência da sua liberdade de ir e vir da sua possibilidade mas quando a gente passa a questionar e falar bom mas quando a gente fala de direitos sociais a gente tem que falar de fundo público a gente tem que falar de acesso a financiamento e aí começa algo que eu ouvi outro dia assim que é a maior de Antônio Calado e alguns estudiosos da questão do Brasil antigos né dos anos 60 70 fortemente que a grande a grande desigualdade no Brasil é a posse da terra se é tabu para nós que nesse momento final virou tabu a gente não consegue colocar o aborto né em relação em pauta colocar em pauta porque se o cara diz qualquer coisa ele já retrocede porque então a gente tem alguns tabus na sociedade no Brasil né a gente não consegue falar de aborto a gente não consegue falar muitas vezes daquilo que é essencial né em torno da questão da comissão da verdade né a nossa comissão da verdade tudo que que se sofreu e não conseguiu se andar em relação a uma série de coisas e a luta para isso apesar dos esforços que foram feitos principalmente no governo Dilma a gente pode falar de muitas coisas que a gente ficou um pouco entristecido em relação a algumas coisas mas essa ela encarou levou e também foi pautada que não estava bem na foto fazer esse enfrentamento né mas se tem uma questão que é anterior a isso tudo é falar de reforma agrária que é coisa mais antiga né mais anos 40 50 que reforma agrária né no Brasil então gente estou me alongando aqui mas para dizer que estamos assim essa questão de pontuar cidadania direitos políticas públicas quando a gente chega nas políticas públicas especialmente nas políticas sociais então o que significa a gente poder discutir determinadas políticas determinadas diretrizes para a sociedade que a gente vive e o que que significa a gente conversar sobre como é que a gente vai lidar com o dinheiro com o financiamento com a cesta básica do que se quer nas políticas sociais e isso nos levou muito fortemente para a discussão que era central né da questão social das vulnerabilidades correlatas daquilo o que seriam lutas por integração a lutas por inserção das pessoas entre aquilo que era uma dimensão que a gente trazia da terapia ocupacional e as questões insuficientes e até muitas vezes antagônicas do que a gente entende por inclusão pelos processos de inclusão o que significou nesse processo pensar é possível uma inclusão radical e a ideia da inclusão radical que a gente está lá terminando teve um texto agora que escrevi com a Pathy mas que na verdade a Patrícia professora Patrícia Borba que a gente está lá no texto na revista colombiana de ocupação humana mas que fala de uma trajetória e outro dia caiu essa ficha que lá quando a gente estava no final dos anos 80 elegendo Luiz Erundina no município de São Paulo que a gente estava lá naquele momento a gente tinha uma corrente com quem a gente se identificava que se chamava democracia radical e essa democracia radical fala de fato naquilo que seria a possibilidade de uma visão utópica do que significa democracia inclusive para falar da reforma gárida inclusive para falar daquilo que é a desigualdade estrutural econômica então esse encontro e aí passando para aquilo que a gente vai construindo do projeto Metuia da terapia ocupacional social de uma vontade e uma tarefa assumida de colocar a terapia ocupacional no cenário acadêmico de uma forma institucionalizada quer dizer dentro daquilo que a lógica racional cadê a Denise a lógica de uma certa racionalidade dentro da universidade e essa tarefa assumida como sendo nossa e vamos fazer isso e as propostas do programa de pós-graduação em terapia ocupacional e a disciplina de referenciais teórico e metodológicos valdezando aqui assim na covid trabalhando afinal de contas vamos botar essa noção de cotidiano de tal forma que aqueles que se identificam com o marxismo com o materialismo histórico também possam pensar sobre isso me alonguei muito para dizer que essa chegada de onde se parte do que se faz mas que no caminho as enormes parcerias estou muito feliz porque as mais acho que tem algumas pessoas que não estão aqui Fátima Fátima Oliver que são Belguirardi parcerias muito queridas mas a maioria está aqui muito bom estar com vocês e isso encontrar o Magno e vamos continuar daqui gente agora vamos lá muito bom é isso uma trajetória incrível por isso que precisa de muito tempo de fato e a gente se encontra e a Ró trazendo isso tudo e eu apenas chegando ali o que está acontecendo e acho que a Ró traz isso tudo e a gente está num contexto onde a gente se encontra em 2018 e aí foram as eleições de 2018 então tem algumas questões do Jair Bolsonaro sendo eleito o desmonte das políticas públicas um debate sobre a cooptação dos movimentos sociais e como também aquele momento tinha um tensionamento do próprio campo da terapia ocupacional social e como os marcadores sociais da diferença as questões relacionadas a outras pautas as pautas identitárias como isso estava sendo assimilado pela terapia ocupacional social então a gente estava nesse tensionamento ali e isso também estava interpelando a gente e aí o caminho que a gente vai construindo junto muito intensamente é pensar e fazer a terapia ocupacional social como um caminho para pensar isso tudo então acho que a ROT ela vai trazendo para mim essa tarefa assim retomar essa tarefa de ir lá e voltar e entregar e pensar isso a partir da terapia ocupacional e especificamente a partir da terapia ocupacional social como um caminho e aí para isso a gente retoma junto um autor que é muito utilizado historicamente na terapia ocupacional social que é o Paulo Freire e aí pensar algumas coisas a partir disso então a partir dos debates que a gente estava tendo entre as liberdades e aí uma visão ainda que eu estava trabalhando com a juventude rural do que é a ruralidade do desejo do jovem rural em circular em ter autonomia individual para fazer sua circulação no território urbano no território rural a gente ia ali discutindo o que de fato era importante o que de fato qual era talvez o horizonte ali da nossa leitura enquanto terapia ocupacional entre essas contradições entre a liberdade individual e coletiva como a gente ia construir uma perspectiva de justiça social então como a gente pensa essa justiça social hoje as políticas públicas dentro disso então quais são as possibilidades colocadas pelas políticas como é esse trabalho que fala de cotidiano mas ao mesmo tempo fala de estrutura social então para onde eu vou com isso e como a gente pode compor um mosaico de lutas aí dentro de uma unidade na diversidade e é uma diversidade que estava questionando a terapia ocupacional mas também uma diversidade que a própria terapia ocupacional social estava ganhando força dentro do que são os referenciais as populações o que a gente estava olhando em canto que estão e aí uma coisa muito importante dentro desse nosso debate para pensar o que a gente vai falar hoje sobre a perspectiva anti-opressiva e voltada para a liberdade que eu acho que é um questionamento que eu e a Rua a gente acho que tem uma trajetória da gente pensando isso junto e tal que é como a gente se depara de pensar liberdades frente aos desafios históricos e contemporâneos e aí uma marca desse desafio contemporâneo que tem a ver com a própria questão histórica é um pouco do nosso questionamento sobre a questão do neoliberalismo progressista acho que a professora Célia na primeira fala ela fala um pouco disso bem rapidamente mas dessa ideia inclusive a partir desse questionamento das pautas identitárias mas como esse neoliberalismo progressista ele combina um governo para os ricos onde tem um recuo do Estado da ideia de bem-estar social da ideia da social-democracia junto com um reconhecimento ligado ao liberalismo ao reconhecimento simbólico mas que de fato não mexe na estrutura então esse é uma das questões que faz a gente se mobilizar para pensar uma possibilidade e aí um dos autores que me ajudou isso é a própria Nancy Fraser mas também é um azar de Heider que ele vai pensar a questão do identitarismo então como o neoliberalismo progressista ele entende as pautas identitárias a partir de uma ideia liberal e é isso que ele vai chamar de identitarismo então como existe uma ideia de um de um reconhecimento individual ligado à meritocracia então esse reconhecimento ele se dá a algumas pessoas negras algumas mulheres elas conseguem chegar em um lugar de ascensão social mas dentro do limite da sua própria classe social então eu como homem negro consigo ascender mas eu vou estar no limite da classe da minha classe social que os outros homens brancos estão então é um pouco dessa ideia e dentro desse jogo ela fala que o resto das populações que que são negras vão continuar nos porões e algumas pessoas vão ascender nessa perspectiva então essa mobilização nossa de como a gente dialogava as pautas identitárias com a questão de classe com a questão do questionamento dessas outras questões do social a gente foi pensando como essa essa leitura ela seria problemática a partir dessa perspectiva do empoderamento individual essa ideia que a identidade é uma identidade fixa ela não é moldável e que a identidade ela é quase uma subjetividade né então não tem uma compreensão que a identidade é uma produção social da estrutura capitalista e uma produção da própria perspectiva de Estado né então um pouco da nossa inquietação vinha um pouco disso e como a gente faz para olhar para isso de um jeito mais amplo e mais amplo não mas menos olhando para a identidade como algo individual mas para o sujeito social e mais que isso mais como a gente pensa nas estruturas né na mobilização de estruturas que eu vou falar mais libertadoras né já trouxe tudo acho que tem uma coisa que é importante de pensar lá né em relação a um determinado momento e a um Estado onde a gente vai fazendo um tensionamento isso vale né para a América Latina para a América do Sul acho que a gente pode falar me lembro de ter usado muito um intelectual argentino Atílio Boron para assim uma utopia assim será que se a gente por dentro da social democracia a gente vai então tensionando as estruturas né do Estado capitalista e aí a gente consegue romper né como é que é isso esse tensionamento daquilo que para a própria esquerda era desvalorizado enquanto uma perspectiva reformista apenas social democrata ou apenas daquilo que conversa sobre como é que a gente como é que né a classe trabalhadora os outros o trabalho no sentido amplo em relação ao capital vai acessar o fundo público né é disso que a gente está falando hoje né haja PEC para a gente conversar sobre fundo público no Brasil enquanto a terra não se discute né mas enfim então acho que nessa tem o texto lá no livro de terapia ocupacional social que a gente lança em 2016 que é muito forte desse processo na minha trajetória e na minha construção teórica deste lugar da defesa da política social da defesa dos direitos sociais e do quanto né assim se não muda muito nada mudar só um pouquinho né Carol faz diferença para quem é essa pessoa o encontro com aquilo que o o Castel vai trazer de uma noção de vulnerabilidade de integração e aquilo que dá olha faz diferença né o pouco que a gente da nossa prática daí quando a gente fica lá nas teorias mas tem que estar no cotidiano formando terapeutas ocupacionais que é o meu cotidiano discutindo com as novas gerações olha vale a pena ir para a rua né para fazer o que se eu tenho uma determinada visão de mundo que eu só posso convidar sei lá para o movimento pro enfim né para aquilo que muitas vezes olha mas você está falando de uma terapia ocupacional que não é terapia ocupacional isso é política isso qualquer cidadão tem que fazer então essas eram as discussões que a gente tinha ao mesmo tempo inventar um jeito né de dizer não isto aqui contém uma ação ética uma ação política mas também uma ação técnica e criar essa técnica inventar né porque a gente foi inventar e é muito interessante acho que é uma né daquilo que é um criar né de uma geração de terapeutas ocupacionais não apenas daquelas que daqueles daquelas que foram para a terapia ocupacional social mas de muito de uma geração que de fato queria dialogar na terapia ocupacional com as demandas do seu do seu local né do Brasil no momento em que isso ficava muito forte para essa geração mas também desse local regional assim olha não interessa não sei bem se é porque a gente não entende inglês se a gente acha que que os gringos lá né tinha toda uma situação de como é que a gente via aquele né na época não era o colonialismo era o imperialismo né e como a gente não queria conversa é verdade isso sim um pouquinho não todas algumas de nós porque sempre tem sei lá Michelle Han nossa grande amiga né que falava não pessoal vamos lá vamos conversar mas de alguma forma antes de mais nada levado por alguma coisa olha a gente tem que pensar as nossas necessidades e um jeito de fazer a coisa um jeito de fazer a coisa passava por ter lugar para que os terapeutas ocupacionais fossem trabalhar então na questão do universalismo por exemplo em relação aquilo que é o mais né colocado que é o sistema único de saúde que a gente conseguiu fazer avançar naquele momento a gente saiu de lá alguns de nós dizendo assim então é para todos todas né todas as pessoas todos eles todos eles mas precisa de dinheiro e precisa entender que se todos né são todas todos todos tudinho os mais que a gente quiser que virão adiante a gente precisa olhar para começar no caso da terapia ocupacional para as pessoas com deficiência a gente precisa falar da reforma psiquiátrica e a gente foi fazendo essas coisas então não é apenas por dentro da terapia ocupacional social mas alguma coisa que a gente foi criando foi fazendo né no Brasil assumindo Rosângela está por aqui não estou enxergando agora né assumindo serviços né de como fazer atendimento a doença mental né e levar né convencer a população de que você lá do movimento de saúde que louco lugar de louco o movimento popular na zona leste de São Paulo muito militante que lugar de louco não é no manicômio a gente teve que fazer né esta conversa Estela Mares hoje professora lá na Unifesp tivemos que fazer essa conversa então isso diz de alguma coisa que é bastante importante em relação a essa discussão da política social do dinheiro para fazer e daquilo para ficar nesse momento histórico que Luiz Erundina né que fez uma gestão brilhante no município de São Paulo e lá nos idos né de 89 90 e 90 92 né sendo processada a lei da responsabilidade fiscal veio depois assim esse estado brasileiro que no contexto dos anos 90 vai implantar o neoliberalismo e que vai exatamente desse neoliberalismo né que vamos dizer assim hoje a gente o que a gente está podendo trazer de volta né a gente está discutindo fundo público a gente está discutindo a impossibilidade por mais que a Nancy Fraser tem um texto né do neoliberalismo progressista ao Trump onde ele vai dizer assim independente se é o Trump ou se é o olha lá não é nem o Biden o Bernie Sanders né ninguém ataca a financiarização e essa é a questão que está essa é a estrutura fundamental né a questão da financiarização do mundo onde a gente não precisa não precisa dos jovens né que estavam estão aqui com a gente estavam com a gente lá na terça-feira os jovens estudantes da escola da CIN na cidade de São Carlos porque não precisa do trabalho o professor Paulo Nozella tem um texto sobre ética e pesquisa que diz o que que a gente vai fazer vai ensinar para os jovens do mundo se em relação àquilo que do lugar né que a gente vai vai deixar vai propor vai falar do trabalho no mundo que está dispensando o trabalho então como é que a gente faz isso eticamente sem discutir o mundo sem discutir a estrutura social não tem trabalho essa que é a verdade colocada mas é isso tem essa discussão né disso tudo a partir dessa perspectiva do neoliberalismo hoje a partir desse debate das pausas identitárias voltando as pausas identitárias e eu acho que é um tanto disso eu vou pular um pouco do que a gente falou mas a ideia é um pouco disso de como a gente pode retomar esse debate que a Rô colocou a partir do reconhecimento das pausas identitárias mas que a gente não caia na perspectiva do neoliberalismo progressista né e aí compreendendo e aí a gente faz uma analogia falando que isso não é novo e aí retomando o texto da Beatriz Nascimento quando a Beatriz Nascimento coloca que naquele momento sobre o mito da atividade terapêutica a gente estava criando um novo mito que era o mito da subjetividade de um trabalho mais subjetivismo e aí conectando essa questão do neoliberalismo progressista ela compreende a identidade como algo individual e fixo então se a terapia ocupacional ela atua numa perspectiva do identitarismo a gente acaba atuando a partir de uma compreensão de uma identidade fixa e aí a gente começa a olhar para o sujeito a partir de uma perspectiva meritocrata que é justamente essa perspectiva legitima e aí como a gente não pode fazer uma ação que é pautada num empoderamento individual e como a gente compreende a questão do sujeito coletivo e aí a Fátima Oliver é alguém muito importante nesse debate junto com a Ana que aí como a gente entende que a ideia de participação social dentro da pesquisa que elas fazem elas vão colocando como os terapias ocupacionais ainda pensam a participação social a partir da vida privada e aí como a gente com a necessidade de a gente olhar para o espaço público para as questões econômicas as questões sociais então como a gente pode ter essa compreensão das identidades a partir disso também e aí a gente entra no debate da terapia ocupacional para a anti-opressão e para a liberdade retomando um tanto do Paulo Freire e nessa trajetória do Paulo Freire é alguém muito importante nesse momento que a Ro vai colocar nesse momento histórico para os terapeutas ocupacionais que vão colocar Paulo Freire como um autor importante para mobilizar as terapeutas ocupacionais dos anos 70 e 80 inclusive para a luta pela cidadania por direitos sociais por políticas sociais e tem uma retomada inclusive porque tem uma questão que foi o centenário ano passado do Paulo Freire e aí a gente teve uma conversa muito legal com a Heloísa Medeiros que ela colocou que além desse relato dela que ela fala na entrevista para a Stephanie Reis no mestrado que ela coloca que naquele momento ela usou Paulo Freire para construir uma disciplina de teossocial e aí para discutir marginalidade mas para além disso tem uma fala que ficou muito marcante para a gente que ela coloca que naquele momento o livro do Paulo Freire veio substituir evangelho para todos que lutavam contra a ditadura militar então isso para a gente foi muito significativo nesse resgate de entender o lugar do Paulo Freire na terapia ocupacional quem conhece a Maria Luísa Medeiros a Helo Posto sabe o tamanho dessa ironia e aí a gente faz esse esforço desse resgate para entender que a terapia ocupacional social usa ali Paulo Freire há muito tempo historicamente inclusive para pensar as ações do Metuia depois posteriormente para pensar a questão do diálogo da questão técnico-política então ele foi um autor importante e aí a partir disso desse debate todo a gente chega nessas formulações para a gente pensar um pouco como a gente pode enquanto terapia ocupacional social combater as questões das opressões e das múltiplas opressões então dentro dessa complexidade toda o que são as questões de gênero sexualidade classe social território etnia e como a gente pode fazer isso dentro desse aspecto individual coletivo nessa dialética micro macro social estrutural cotidiana e aí a gente pensa essa questão da anti-opressão e da liberdade e também pensando a partir da ideia de cotidiano a partir da ideia de três autores que vão falar disso que é o Karel Kozik Agnes Heller e o Henri Lefebvre que aí eles vão pensar um pouco sobre essa ideia de cotidiano que a gente sistematiza um pouco essa ideia para pensar uma pergunta que foi colocada lá na primeira mesa que como talvez na prática na prática profissional em si a gente pensa essa questão das liberdades e talvez de um fazer mais intencionado para a liberdade que eu e a Ro acho que pontuam isso muito bem dessa intenção desse compromisso com a liberdade do outro a intenção ela tem uma potência ali ela não é tudo mas ela tem uma potência ali então como a gente pode estar mobilizado para essa para essa intenção e aí esse conceito de opressão eu vou retomar e aí para resolver um pouco essa bagunça aqui na minha cabeça do que era mais importante classe ou raça gêneros ou sexualidade eu retomo essa ideia de opressão do Paulo Freire e o Paulo Freire vai falar que opressão é comprometida é um conjunto de coisas que geram injustiça e que embarreram a vocação do sujeito para a liberdade para a humanização e aí ele vai falar que lá em 1968 quando ele escreveu Pedagogia do Oprimido ele estava pensando em opressão como uma questão de classe pelo diálogo dele com o marxismo e por as experiências dele dentro do território ali que ele estava mas que ele quis que ele quis construir mesmo um raciocínio teórico para pensar depois ali nos livros sobretudo dos anos 90 pelos próprios tensionamentos com o movimento negro com o movimento feminista coloca para Paulo Freire ele começa a entender que as opressões tem que olhar para as últimas opressões que tem a ver com etnia raça gênios sexualidade machismo e aí inclusive ele começa o Paulo Freire que a Bell Hooks escreve uma carta para ele falando como ele vai usar homem como sinônimo de ser humano e aí isso é muito importante para ele e aí uma coisa que eu acho que o ponto o ponto chave para pensar isso e que eu acho que isso impulsiona muito eu e a Ró que a gente foi pensando qual é então o ponto qual o horizonte dessa prática qual a intencionalidade de fato e aí o Paulo Freire que fala para ele que naquele momento que ele estava pensando opressão o mais importante para ele era uma questão de pensar as liberdades e mais que pensar as liberdades pensar estruturas libertadoras né então tem uma compreensão de opressão que existe uma estrutura social e como a gente pensa de fato estruturas libertadoras e aí num debate com a Ró e num debate com Asad Haider um debate com a Ró presencial com Asad Haider só no livro dele mesmo aí a gente foi pensando que como o Asad Haider vai colocar que o movimento ligado ao identitarismo muitas vezes fica limitado ao policiamento de palavras ou a culpabilização do homem branco e a gente está pensando um pouco em estruturas libertadoras relações que são mais colocadas nas relações de poder na disputa pela hegemonia então né como talvez a linguagem é importante processos mais individuais é importante mas como a gente pensa de fato estruturas mais libertadoras no lugar da representatividade como a Nancy Fraser coloca então como a gente né pela uma cooptação do próprio capitalismo das pautas identitárias isso também faz com que a gente perca de horizonte esse projeto coletivo e numa perspectiva mais revolucionária né então e aí e aí a gente perde de vista que o nosso antagônico é essa estrutura essas relações de opressão e não não em si você o homem branco mas aí é a estrutura que compõe e que te dá zoando o Rafa mas falando mas falando dessa estrutura de fato né então acho que existe uma confusão nesse debate do empoderamento individual e do lugar a gente fala que às vezes a gente não sabe se a gente acha que está lutando individualmente com o outro e aí o importante é a gente olhar para estruturas libertadoras né acho que tem uma coisa aí alguns de vocês partilharam esse 2020 eu acho né da disciplina 2020 onde aí na disciplina lá do PPGTO conversando as pessoas trazendo as suas uma das nossas colegas ela disse olha para mim não faz sentido o METU e nem a terapia ocupacional social porque eu não quero assim a minha questão não é definir as pessoas pela pobreza e o METU e o METU não afiscar fala de jovem pobre e eu quero falar dos negros eu quero falar de racismo e como é que essa visão do jovem pobre a partir de uma matriz né gramixiana ou de uma visão de política pública ou de uma visão né de transformação social que tem como mote a questão da estrutura né da desigualdade social estrutural no sentido daquilo que vai ser definido pelo Marx né daquilo que faz o modo como a vida é produzida como isso não serve para mim né para essa pessoa que estava falando em relação a pensar problemas que para nós né para mim são importantes para ela também então onde é que estava havendo um ruído em torno de uma terapia ocupacional social né que se quer materialista histórica mas parece que na leitura que é feita ou na leitura dos outros ou talvez na falta da nossa né de uma comunicação melhor o que a gente está precisando comunicar melhor e acho que é isso então as estruturas de liberdade em relação às estruturas de opressão que a gente possa então lidar com todas elas né onde a pobreza apareça também e isso na prática profissional vai ser uma questão muito importante né essa questão da gente pensar as opressões a partir dessa ideia de estrutura né e aí eu dou um exemplo para os alunos que é um exemplo muito simples que é isso né então dentro do papel profissional se tem uma menina se eu trabalho na escola e tem uma criança se eu estou na escola e tem uma criança branca que é chamada de branquela e ela fica triste por causa daquilo e se sente aquada por causa daquilo eu como profissional vou ter que acolher aquela demanda e de fato mobilizar aquela demanda mas se tem uma menina negra que é chamada de macaca a gente entende que dentro da estrutura social isso tem uma outra força e na trajetória individual daquela menina tem uma outra força então a nossa ação como terapia preocupacional vai ter outra força então porque aí fica nessa dualidade do que é a opressão e o Paulo Freire fala opressão é complexa você vai ter que trabalhar com a com a família pobre para resolver uma questão econômica onde tem existe uma violência doméstica então ela é justificada porque a família é pobre o que é mais importante classe e aí como a gente olha de fato e aí a gente resgata a ideia de cotidiano né a ideia de a gente olhar as opressões a partir da vida concreta das pessoas né e menos dessas dualidades do que é importante quem é opressor quem é oprimido porque ela é de fato essa dualidade ela não existe né isso dentro das relações é muito mais complexo e aí a gente pensa a partir disso né a ideia acho que retoma com muita força a ideia da vida cotidiana pensando essa a parte muito da Agnes Heller do Karel Kozik que o livro ele é muito bom gente a dialética do concreto fazendo uma propaganda porque é muito bom e do R.L. Febre que vai pensar essa ideia também dessa contradição do cotidiano que está atrelado a alienação né a reprodução dos papéis sociais da ideia da opressão cada vez atrelar essa vida cotidiana a alienação e tal e também da possibilidade das liberdades e talvez da gente pensar algumas rachaduras né o Paulo Freire ele vai citar o Kozik num livro dele que é o A Sombra da Samangueira e ele faz ele fala que o Kozik é um grande intelectual e tal e aí ele fala que o Kozik ele tem razão quando ele fala que a vida cotidiana de fato ela está muito atrelada à alienação então né pela própria divisão social do trabalho pelas relações de opressão e tal e aí ele fala mas a curiosidade crítica ela sempre resiste e existe então ela sempre possibilita uma rachadura ou uma ou uma ruptura que Zé Machado Paz Zé Machado Paz da ruptura né do cotidiano as rupturas né do cotidiano e aí que essa ruptura que de fato talvez vai trazer chances pra gente viver processos de vida mais conscientes mais atrelados à conscientização ao gozar dos bens sociais atrelados mais a esse lugar da cidadania e aí dentro disso pensando a prática da terapia ocupacional eu e a Ró pensando uma leitura sobre isso a gente fez uma uma sistematização nada fixa supermóvel pensando três conceitos que seria que é interessante pra pensar a prática da terapia ocupacional a partir disso que é a violência do Kozik a suspensão da Heller e a criação do Lefebvre pra pensar uma revolução da vida cotidiana na vida cotidiana a partir dos limites que a vida coloca né e aí é interessante porque essa sistematização que a gente foi pensando é um pouco pra responder é é um pouco dessa angústia de como a gente entende talvez aquela a composição que a Célia coloca né uma composição que às vezes fica mais no âmbito teórico mas como de fato na profissionalidade eu posso talvez ter algo pra pra me ajudar a pensar isso né aí no fazer com o outro na atividade coletiva e aí eu gosto muito dessa primeira ideia do Lefebvre do Kozik do Karel Kozik que é sobre a violência né então a violência ajusta a raiva a indignação um ódio que pode mover uma possibilidade de movência e aí o Kozik vai colocar que pra gente tirar essa relação de alienação de familiaridade com essa vida cotidiana que a gente acha que conhece ela ali olhando só pro fenômeno mas a gente não consegue captar a essência dela a gente precisa ser um movimento de violência e aí eu gosto da porque a gente fala muito a gente é contra a violência tem um discurso contra a violência mas ele traz a violência como algo que de fato tem que colocar um embate e aí como a terapia ocupacional ela pode talvez produzir essa violência a partir de que como as pessoas podem olhar para suas vidas cotidianas de um jeito mais consciente e de fato ficar furioso com aquilo talvez e aí tem um conceito que é da justa raiva que aí vai colocando como essa justa raiva ela pode produzir acho que é isso dentro daquilo do cotidiano aquilo que vai que é terapia ocupacional em geral no Brasil tem escrito tem conversado tem se identificado em relação àquilo a vida acontecendo mas assim a vida acontecendo quando nada está acontecendo e quando o Machado Paz diz assim olha mas exatamente na vida acontecendo que a possibilidade daquilo que aquelas as rotas do cotidiano de alguma forma pode buscar outro caminho pode entender aquilo de uma outra forma pode produzir uma ruptura isso faz então assim diante daquilo que você percebe do seu cotidiano percebe dessa violência cotidiana no sentido que pegamos tanto da questão das desigualdades estas aquelas ou aquelas outras das diferenças que de fato colocam as pessoas em lugares de impossibilidade de existências às margens ou fora do centro fora de foco a forma como a gente quiser fazer essa leitura mas dentro disso a possibilidade da indignação de alguma coisa que você possa perceber aquilo e se voltar nessa indignação nessa percepção da violência numa força que também traz agressividade que também traz alguma coisa que a gente entende que possa ser isso é uma potência forte difícil de ser lidada mas que traz uma possibilidade então essa justa raiva nós sabemos bem do que a gente está falando que possa levar alguma coisa que nos reúna de alguma forma ainda que seja numa frente democrática foi essa justa raiva em relação aos últimos quatro anos que nos trouxe a possibilidade de voltar a conversar de uma esperança é aquela quem sabe da social democracia alguma coisinha que sobe dessa mesa é isso que aconteceu mas foi essa justa raiva que moveu e continua movendo em relação também ao quanto não queremos dividir nada que tem na nossa mesa e é justamente isso e aí dessa possibilidade dessa justa raiva mover de fato e aí também da impossibilidade de às vezes ela não mover e aí eu fiquei pensando muito nas práticas que eu e a Lívia fazíamos eu e a professora doutora Lívia fazíamos na escola rural com jovens mas desse primeiro momento onde tem existe um problema que ricos tem mais acesso a algumas coisas e pobres a outras mas assim existe mais por que um questionamento mas uma indignação diferente daquilo mas eu faço o que com isso eu direciono isso pra que e aí que a gente entra nesse processo de pensar a suspensão da vida cotidiana então a suspensão como eu posso problematizar isso de um jeito mais profundo e pensar de onde isso vem e pra onde eu posso ir com isso então a Agnes ela coloca isso de como a suspensão e eu gosto muito sempre da ideia de suspender porque eu tenho a ideia que quando a gente suspende a gente se distancia e a gente consegue olhar de um jeito mais global e aí a Agnes ela fala nesse momento como eu posso colocar minha particularidade em diálogo com a coletividade com o humano genérico talvez construir aí nesse momento entender que as minhas questões as opressões que me perpassam e que de certa maneira talvez elas estavam naturalizadas ou individualizadas elas saem em diálogo com essa composição do que é a vida coletiva do que são as relações sociais e aí como a gente pode ter uma leitura crítica disso e eu gosto muito dessa frase ali nem tudo é culpa do diabo nem tudo é culpa do diabo na real é culpa de outras pessoas e aí eu lembro muito da atividade do fanzine mas você estava quando a gente fez o fanzine e aí o fanzine a gente fez para os jovens colocarem como colocarem uma uma opressão e falarem historicamente porque aquilo existe quais são as como aquilo afeta seu cotidiano e quais são as possibilidades de mudança e aí dos jovens pesquisando por que o racismo existe então essa ideia de que o racismo existe por causa de uma produção social então se eu entendo que a existência de uma questão ela é uma produção social eu também entendo ela que essa produção social ela pode ser diferente então essa história como possibilidade Paulo Freire sempre retoma isso ele sempre fala o neoliberalismo ele decretou o fim da história o capitalismo e aí como a gente pode retomar de fato as histórias entender de onde isso que parece individual mas na verdade é coletivo tem um componente da coletividade e que isso é uma produção social que pode mudar e aí tem a ideia da criação do Lefebvre aí o Lefebvre vai falar que a criação é isso e aí ele faz uma analogia entre a obra e o produto algo mais a gente pode conversar disso mas como a gente cria como a gente olha para a grandeza da vida cotidiana como a gente olha para a possibilidade dos objetos criarem se apropriarem do tempo seu tempo do espaço do domínio da sua vida entender que sua vida de fato é uma produção social que traz hierarquias inclusive na sua vida cotidiana e como eu posso ter mais autonomia e mais mobilidade dentro disso como eu posso ter mais e como a terapia ocupacional ela pode ajudar nisso a partir da gente contribuir com o outro se apropriar da arte da técnica da ciência da cidadania da filosofia e aí eu sempre coloco eu sempre coloco eu coloco nessa ideia com a Rói e aí é o que a gente vem pensando que a terapia ocupacional ela tem uma potência muito grande em criar espaços momentâneos de experimentação né de 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 né de compartilhamento com o outro mas como é sempre importante a gente sempre pensar intencionar para uma criação que seja permanente mesmo que essa criação seja nossa agora ele de fato está se movendo para algum lugar que é distinto daquilo mas que de fato fala de uma liberdade individual dentro dentro dessas relações coletivas fala de autonomia também né de uma perspectiva de terapia e ocupação social e aí a gente traz um pouco disso de como a gente pode pensar isso e é isso né tomando como caminho essa indignação essa suspensão a partir da reflexão e aí a partir desses caminhos da anti-opressão e da liberdade como a gente pode criar visando aquilo que algo que fica depois que aquele espaço mais protegido da terapia ocupacional ele não existe mais né o que fica depois disso e aí a Rolf tem uma frase muito boa que eu gosto que é como diante das dificuldades para a vida acontecer que é que ela aconteça melhor eu acho que é um pouco disso assim e reconhecendo os condicionamentos que são colocados frente a isso acho que foi o trabalho da Isadora uma orientanda aqui do PPGTO agora já doutora já acabou inclusive e é conversando sobre fundamentos de terapia ocupacional e aí começa afinal de contas né então veio essa essa coisa que a gente conversando que o Magno leu lá depois a gente voltou a falar sobre isso mas afinal de contas né terapeutas ocupacionais em geral em relação às populações às pessoas e né as populações com as quais a gente lida né as terapeutas ocupacionais as pessoas com deficiência os loucos né os de toda ordem os pobres os pretos as lésbicas né como é que a gente pode de fato tentar fazer com que aquilo que tá danado né tá difícil quando eu faço muitas vezes o debate com colegas na área de educação discutindo trabalhos em educação é muito difícil para outras profissionalidades né aquilo que é a gente vai fazer alguma coisa com o que se tem e o terapeuta ocupacional a terapeuta ocupacional tem muita competência para isso né então assim é uma coisa olha você faz aquela leitura você tem uma leitura da vida e ela você quer né de alguma forma encontrar recursos palavras gestos né equipes profissionalidades para aquilo para que a vida aconteça melhor acho que isso é é para nós né terapeutas ocupacionais principalmente é assim essa vida acontecer melhor em relação a algumas questões que são importantes para os terapeutas ocupacionais que se querem sociais né então a gente tem que falar desses processos de opressão e luta por liberdades e aí finalizando né acho que acho que a gente traz uma coisa aí que a gente tem repetido como a gente pode pensar e como a gente pode recolocar a obra do Paulo Freire né então o Paulo Freire vai colocando que ele nunca quer ser reproduzido ele quer ser reinventado né então acho que tem uma potência muito grande aí do que Paulo Freire produziu historicamente e como a gente pode olhar para isso para pensar esses caminhos para a anti-opressão e para a liberdade um tanto disso e aí eu acho que também tem um esforço nosso né de pensar talvez como a gente pode criar uma unidade da diversidade da terapia ocupacional social né então acho que como a liberdade a anti-opressão talvez seja uma possibilidade de a gente talvez se identificar com algo comum e eu acho que de fato dentro daquilo que eu vi aqui que a gente produziu algo que pode criar uma unidade da diversidade da terapia ocupacional e uma unidade mais fortalecida entre nós que estamos aqui né que estamos nos propondo a ser teossociais né é e acho que essa mesmo né na forma como a gente também pensou né o evento um grupo muito grande né daquilo que organizamos pensamos como fazer como fazer essa discussão sobre as desigualdades né sobre aquilo que fica invisível né pra muitos como é que a gente fala das possibilidades que a terapia ocupacional social pode criar e é isso gente e aí no fim a gente muito pro final aquela frase final é boa e aí é a poesia essa poesia essa frase né até que o voo e o pozo se reconheçam asa é isso obrigado somos nós eu gostaria muito então de aproveitar esse espaço esse momento né que é de encerramento do simpósio e convidar também a professora Lívia responsável aí né que encabeçou junto com outras algumas outras pessoas né a produção desse evento por favor Lívia obrigada Joana não posso falar daqui mesmo acho que né encerrando então esse evento eu quero muito 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 agradecer todo mundo que fez o esforço pra estar aqui presencialmente com a gente quem tá nos acompanhando pelo YouTube é muito muito bom né ter todas todas todos vocês aqui com a gente de perto e de longe Jim